Bom dia a todos, espero que se oiçam. Muito obrigada desde já por terem vindo e por se juntarem a esta conversa aberta. A Amnistia Internacional agradece então a todos os presentes e naturalmente também a todos os nossos convidados. É muito importante podermos falar desta situação numa altura em que, como sabem, Rafael Marques é um caso apelo que é apadrinhado, entre aspas, pela Amnistia Internacional. Temos acompanhado o seu caso ao longo do julgamento em Angola, o julgamento no âmbito do livro Diamantes de Sangue. É também um dos 12 casos escolhidos no âmbito da Maratona de Cartas, que é o maior evento de ativismo e de adesão da sociedade civil da Amnistia Internacional e que vai começar agora no último trimestre do ano, no âmbito do dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O caso do Rafael é um desses casos escolhidos pela Amnistia Internacional em todo o mundo para que as pessoas possam juntar, assinar pela sua situação em concreto, porque é de facto um caso emblemático dos direitos humanos. E desde já agradecemos, obviamente, ao Rafael Marques, ao José Eduardo Agaluza e à Eurodeputada Ana Bomes, que tem feito um trabalho bem visível nos últimos meses e até na última semana com a iniciativa do Parlamento Europeu sobre Angola, a resolução que foi aprovada e é justamente pela doutora Ana Bomes que começamos esta conversa aberta. Muito obrigada. Antes de mais, deixem-me dizer do meu grande prazer voltar a esta faculdade onde eu me formei. Nessa altura não existia sequer este anfiteatro, mas tenho sempre muito prazer em voltar à casa-mãe e a minha alma-mother é esta faculdade de Direito, escola pública. Eu sou defensora da escola pública. Escola pública, que é o que há, mas muito deficiente em Angola, como todos os serviços públicos para benefício do povo angolano, são altamente deficientes. Com o Rafael, agora era a minha última estadia em Luanda, em julho, tive a oportunidade de fazer o percurso porque lhe pedi, tinha visto aquele filme do Nicolas Christophe sobre os hospitais de Angola e os familiares à porta e quis ir ver e fui uma noite com o Rafael fazer uma ronda por alguns hospitais e vi os familiares dos doentes cá fora, em condições inacreditadas, ter que estar ali à mão do enfermeiro que chamaria e que pediria pagamento para, enfim, para a injeção, para o equipamento que fosse necessário, porque senão o paciente arriscava-se a não ter rigorosamente nada. Num país que é fabulosamente rico e que obviamente não lutou o que lutou, não sofreu o que sofreu contra o colonialismo português, contra... na guerra. E agora, depois, enfim, com a promessa que a paz traria de os angolanos poderem beneficiar das extraordinárias riquezas do seu país, porque o potencial de Angola é extraordinário, mas isso não se verifica porque há uma cleptocracia instalada que sonega todos os recursos, que os desvia para investimentos aqui, por exemplo, e noutros sítios, e que obviamente falha tremendamente ao povo angolano. E enquanto o dinheiro foi fluindo e alguma coisa ia trickling down, como dizem os americanos, mas agora que os preços do petróleo caíram brutalmente, o orçamento foi dramaticamente reduzido, mas o que não se reduziu foi a roubalheira, a corrupção. E, portanto, hoje as pessoas em Angola estão mais despertas do que nunca e foi isso que eu vi quando lá estive agora em julho. Porquê que lá fui? Fui porque nos últimos meses começámos a receber no Parlamento Europeu muitas notícias. Eu, há uns anos, em 2013, fui autora de um relatório no Parlamento Europeu sobre a ligação entre corrupção e direitos humanos, como muitas vezes os direitos humanos são violados para que silenciar os críticos, os denunciadores da corrupção, corrupção essa que, por sua vez, já na base, implica violações de direitos humanos, porque implica sonegar recursos públicos, desviá-los do desenvolvimento, da escola pública, da saúde pública, para os bolsos de uns poucos. Eu tenho tido, portanto, bastante interesse em ir estudando essas várias demonstrações deste fenómeno da ligação entre corrupção e direitos humanos e, obviamente, Angola é um caso gritante. E é um caso gritante, ainda por cima, para uma portuguesa, para os portugueses, e sobretudo para uma portuguesa, como muitos que estão certamente aqui, que se bateram contra o fascismo e contra a guerra colonial fascista, porque eu bati-me contra a guerra colonial fascista. E mais, a minha família política, digamos, em Angola, sempre foi o MPLA. Em 2003, quando houve a promessa de paz, eu era secretária internacional do PS, fui imediatamente, foi a primeira viagem que fiz, fui à Angola, a convite do meu querido e saudoso amigo Paulo Jorge. E, entre outras coisas, Angola tinha uma grande frustração, porque há 11 anos estava a tentar entrar na Internacional Socialista e não conseguia. E um dos partidos que se opunha era o português. Eu vim de lá e, numa reunião do secretariado do PS, disse, não, isto não pode continuar, agora há uma promessa de paz em Angola, há um governo de unidade nacional, nós temos que encorajar a Angola a ir pelo caminho, enfim, que a Internacional Socialista promete, que é democracia e direitos humanos. E progresso. Ora bem, e, de facto, uns meses mais tarde, na Cimeira da Internacional Socialista em São Paulo, em novembro de 2003, por proposta do PS português, o MPLA entrou na Internacional Socialista. Portanto, entretanto, eu fui várias vezes a Angola, até já como deputada europeia, no quadro da, uma reunião da Assembleia Parlamentar Paritária ACP União Europeia, como observadora da União Europeia às eleições de Angola, em 2008, e tivemos sempre reuniões no MPLA, dos socialistas que lá estavam no MPLA, e eu sempre disse aos meus amigos do MPLA, atenção, vocês não entraram na Internacional Socialista para respaldar a roubalheira e as violências dos direitos humanos. Ainda a situação não era tão grave como é hoje. Ora bem, hoje vamos, com certeza, falar, e o Rafael e o Zé Eduardo certamente muito mais conhecimento têm do que eu, da própria sociedade angolana, mas eu penso que eu tenho, eu e nós, portugueses, temos uma responsabilidade, que é exatamente não deixar cair aqueles que, corajosamente em Angola, se batem pela democracia, pelos direitos humanos, por aquilo que está na própria Constituição angolana, por aquilo que é vinculativo para a Angola no plano internacional, no direito internacional, designadamente os acordos que tem com a União Europeia. E tem que se ter, quem é amigo de Angola, fala a verdade. Eu não posso aceitar o argumento de que, porque temos 200 mil portugueses a trabalhar em Angola forçados, muitos deles a emigrar, outros de bom grave, e bem precisos são em Angola, sem dúvida, mas por isso temos que nos calar, temos que ficar, aceitar os desmandos, a corrupção e a violação, quando inclusivamente vários desses portugueses são eles próprios vítimas dessa corrupção. Eu mal entrei no avião aqui, mal entrei no avião, houve durante a minha viagem para Lisboa várias pessoas que vieram ter comigo, que eram pequenos empresários portugueses, que estavam em Angola e que vieram dizer, ai Satora, isto é uma situação dramada e tal, não recebemos há não sei quanto tempo. Bom, mal entrei no avião, comecei a ter pessoas que vieram ter comigo a dizer como portugueses. E aí, em Angola, devo-vos dizer, onde eu andei, vieram pessoas ter comigo e contar-me histórias semelhantes. Portanto, não é verdade que os portugueses estejam na maior e nós tínhamos que nos calar e que eles queiram calar-se. Haverá alguns que nos querem calar, porque são os mesmos que são responsáveis pela corrupção, pelos esquemas de branqueamento de capitais, pelos esquemas de opressão lá como cá. Mas nós não podemos calar-nos, porque nós, sobretudo a minha geração, está ali a Diana, está ali o doutor Ribeiro Castro, nós vimos vir, todos aqui muitos outros, vimos vir os portugueses em 75, muitos deles só com a camisa no pelo. Eu tenho familiares que vieram de Angola e de Moçambique só com a camisa no pelo. E não quero voltar a ver isso. E essas pessoas estavam lá muitas conscientemente, outras inconscientemente, no fundo, joguetes de um regime que estava condenado. Eu não quero voltar a ver isso. Eu acho que os portugueses não podem estar onde quer que seja e ser coniventes com violações de direitos humanos e roubalheira. Não podem. E alguns deles não são só coniventes, são agentes ativos. São uma pequeníssima minoria. Não é de maneira nenhuma a esmagadora maioria dos portugueses. E esse risco existe. Porque os angolanos, e eu também percebi isso, naturalmente, até porque estão numa situação muito difícil, têm a tendência a responsabilizar aqueles que são os capatazes de quem os oprima e de quem os expulia. E, infelizmente, muitos dos portugueses são esses capatazes, porque são qualificados, porque estão em posições de poder. Portanto, se um dia houver maca, bem, os portugueses que se cuidem. Não estamos a ajudar os portugueses a ficar calados, a não ser solidários com aqueles que, valentemente, como o Rafael, José Eduardo e muitos outros, os Revus, outras pessoas extraordinárias que eu encontrei em Angola, que apesar de saberem que corriam riscos, riscos de vida, continuam valentemente a debater-se pelos seus direitos essenciais. Sobre o Parlamento Europeu, eu vi aí, enfim, sabemos que uma das primeiras áreas em que houve investimento angolano estratégico foi os mídias portugueses, porque, obviamente, silenciar, controlar os mídias portugueses é controlar os mídias, não só do que se diz cá sobre Angola, mas, sobretudo, o que depois é refletido em Angola. Bom, e houve aí o mínimo que se tem estado a dizer quando se diz, porque a estratégia é silêncio, a maior parte da estratégia é silêncio. Mas, quando dizem alguma coisa, enfim, o mínimo que foi dito é que era uma iniciativa sectária. Bom, esta resolução do Parlamento Europeu foi aprovada por 550 votos, com 14 contra e 60 abstenções. Não há muitas resoluções do Parlamento Europeu com uma votação tão significativa. A resolução foi compatrocinada por todos os principais grupos políticos, da esquerda à direita. Até o Goethe se dividiu porque o Goethe tem o Bloco e o PCP. O PCP votou contra, claro, enfim, os amigos do MPLA, mas o Bloco votou connosco. Os deputados do Bloco votaram com o resto da maioria dos deputados. Portanto, sectária é que essa iniciativa não foi. Muito obrigada, então. Ana Gomes, certamente falaremos mais agora no debate. Interessante recordo e queria também pedir a todos que assinassem, aqueles que não assinaram pela petição a favor de Rafael Marques. Temos mais de 11 mil assinaturas, mas queremos pelo menos duplicar o número de assinaturas, porque é assim, no fundo, que a Amnistia trabalha fazendo pressão. Quanto mais formos a assinar, melhor. De todo modo, essa resolução do Parlamento Europeu, Ana Gomes, pedia a libertação dos ativistas detidos, os 15 mais 1, ativistas detidos em Angola. É um número, mas queremos falar das pessoas. José Eduardo Aguloso tem sido justamente um dos intelectuais. Deixe-me só dizer, pedia a libertação dos revus, pedia a libertação do Dr. Marcos Mavum, que entretanto foi condenado numa sentença inacreditável, pedia uma inquérito internacional sobre o que aconteceu no massacre de Montsumi, em abril, pedia liberdade de imprensa, respeito pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, etc. É uma resolução bastante substantiva. E pedia também atenção para os esquemas de corrupção que envolvem responsabilidade de países da União Europeia que se prestam a ser condutas dos esquemas de lavagem de dinheiro, que obviamente, para onde sai o dinheiro que devia ser investido em benefício do povo angolano. Exatamente. Era uma resolução. Enfim, foi aprovada há pouco mais de uma semana, bastante abrangente. E agora, justamente a partir dessa ideia, José Eduardo Algoza, porquê que, desde já lhe pergunto, há tão pouca gente a falar como o José Eduardo Algoza, um escritor, um intelectual conhecido, mas possivelmente o único por estes dias a falar do seu próprio país, como tem falado desde sempre. Porquê? Porquê é que não há mais pessoas, não há mais intelectuais angolanos a falar de Angola? Bem, bom dia. Está funcionando? Está. Eu queria começar por agradecer à Amnistia por este evento e dizer que estou surpreendido e feliz por ver tanta gente nesta sala para discutir assuntos como este, numa sexta-feira a esta hora da manhã e isso deixa-me realmente muito feliz ver tanta gente e tantos angolanos que estamos aqui. Eu não concordo consigo. Acho que a prisão dos jovens democratas teve um lado, está a ter um lado extraordinário, bonito, que tem a ver com a criação de um amplo movimento de solidariedade com esses angolanos detidos e este movimento de solidariedade que está em clara expansão, tem juntado nomes relevantes, muito relevantes da cultura angolana. Eu lembro que neste vídeo que eu próprio ajudei a produzir e que já vão em três vídeos, na verdade, tem gente de Angola, tem gente como o Paulo Flores, tem gente como o Nástio Mosquito, tem gente como o Calafé Palanga, enfim, como o Andjac, escritor angolano, enfim, tem a Aline Frasão, uma grande cantora angolana. Enfim, eu podia continuar a dar nomes, são nomes dos mais expressivos da cultura angolana contemporânea, sobretudo jovens. O que não tem tanto, o que não conseguimos de facto foi trazer para este movimento alguns nomes mais velhos. Vamos dizer, os nossos mais velhos ficaram fora deste movimento, colocaram-se fora. Isto é que será, esta é a parte estranha e será para refletir, não é? Porquê que isso aconteceu? A verdade é que não conseguimos e tentámos contactar alguns desses mais velhos e não foi possível. Mas da parte da juventude, eu acho que neste momento todos os jovens que contam na cultura angolana, os nomes mais importantes da cultura angolana, jovens contemporâneos, estão neste movimento de solidariedade com os jovens democratas, ativistas presos. E isso é fantástico, eu acho que é extraordinário e está a trazer muita discussão em Luanda, em Angola, está a trazer realmente muita discussão. Eu queria aproveitar também para dar o meu testemunho sobre a prisão do Luati e dos seus companheiros. Destes jovens presos eu conheço apenas o Luati Beirão. E há alguns dias antes do Luati ser preso, ele falou comigo pedindo-me que apoiasse uma iniciativa que ele e os seus companheiros estavam a organizar, que era uma manifestação, um buzinão, na verdade era até algo um pouco ingênuo, porque era uma manifestação, a ideia era, como é tão difícil a gente conseguir manifestar-se livremente em Angola e as pessoas têm medo, então as pessoas nos seus carros, numa data a combinar, buzinariam em protesto contra as violações dos direitos humanos em Angola, as injustiças sociais, enfim, todos esses problemas que nós vivemos em Angola. E eu disse logo que sim e fiz um videozinho de solidariedade com esta iniciativa. E, na realidade, pouco depois o Luati foi preso, e vamos ser honestos, o Luati e os seus companheiros foram presos por causa desta iniciativa. Foi isto que os levou à cadeia. E, portanto, foi uma tentativa de fazer mais uma manifestação, eles já tinham tentado organizar outras tantas, sempre com pouca gente, de facto, porque as pessoas têm medo de ir para a rua. E foi por isto que foi preso. Foi preso porque estava a tentar organizar uma manifestação simples e ingênua como esta. E a acusação que sobre ele pesa em seus companheiros de tentativa de golpe de Estado, a acusação esta que foi endossada pelo próprio Presidente da República, num discurso público, é uma coisa na qual ninguém acredita. Quer dizer, não tem pés nem cabeça. É um delírio absoluto. Não tem pés nem cabeça. Ninguém acredita nisto. Mesmo falando, e todos nós sabemos em Angola disto, falando com quem quer que seja em Angola, com quem quer que seja, nem intimidade, não em público, mas nem intimidade. São os próprios ministros, são os próprios agentes da segurança de Estado a dizer a acusação. É absurda. Não tem pés nem cabeça. Só que a partir do momento em que o próprio Presidente da República endossa publicamente esta acusação, assume esta acusação, fica sem recuo. Fica sem recuo. E esta é a questão. Agora, o que fazer a seguir? Nós vimos agora com a condenação de uma vulgo. Quer dizer, de uma certa maneira, é algo que se espera daquele regime. Este regime reage muito assim. Ai, estão a condenar-nos, então, para mostrar que não cedemos a pressões, vamos acrescentar a pena, não é? Enfim, para gerar isto que eu queria dizer, não sei se posso fazer uma questão à Ana, já que estamos numa... Porque há uma questão que eu estava a ouvir a Ana Gomes a falar e a explicar como ajudou o MPLA a entrar na Internacional Socialista. E pergunto-me, então, agora, face a estes acontecimentos todos em Angola e ao posicionamento do MPLA, do Partido no Poder, em Angola, nos últimos anos, que, a meu ver, tem muito pouco a ver com o socialismo e muito pouco a ver com a democracia, eu pergunto-me o que é que a Internacional Socialista faz? A Ana Gomes ajudou o MPLA a entrar na Internacional Socialista. Ok. E ficamos por aí? Quer dizer, a Internacional Socialista não pede responsabilidades aos seus membros? Posso responder já? Posso. É que a resposta verdadeira é que hoje não há Internacional Socialista. Há um senhor chileno que diz que é Internacional Socialista. Não há realmente Internacional Socialista. Nesse tempo havia, era o António Guterres, que era o Presidente. E não existe Internacional Socialista. Há hoje até uns fóruns alternativos, quer dizer, formalmente existe, mas na prática realmente não existe. Há uns fóruns alternativos progressistas, não sei o que, como é que se chama, se chamam-se umas coisas desse género. Mas há uma coisa que é o Partido Socialista Europeu e o Grupo Socialista e Social Democrata no Parlamento Europeu. E esse grupo foi quem tomou a iniciativa de apresentar a proposta de resolução sobre Angola. Naturalmente porque eu a fiz nesse grupo, mas esse grupo endossou-se sem dificuldade. O que não seria, se calhar, muito fácil aqui há uns anos atrás, mas hoje foi. Mas aqui em Portugal não. Mas lá... No Parlamento Português o Bloco de Esquerda apresentou uma tentativa e só um deputado do PS e o Bloco votaram. Mas lá o Grupo Socialista foi quem apresentou aos outros grupos a proposta de resolução sobre Angola. E depois o texto que saiu é um texto que resulta de uma negociação entre todos os grupos políticos e por isso foi endossado por todos os grupos políticos. Mas a iniciativa foi dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu. Mas e como explica a duplicidade do PS que vota lá de uma maneira e vota aqui de outra? Infelizmente não é só o PS que é duplice. Eu penso que todos os espectros políticos portugueses têm essa duplicidade, que tem a ver com a duplicidade na própria sociedade portuguesa. E tem a ver, obviamente, com os interesses que estão ligados. Por acaso o resultado da votação é interessante. Só houve dois deputados portugueses que efetivamente votaram contra. Foi a deputada Inês Duber do PCP e o deputado Marinho Pinto. Aliás, ele hoje vai ser entrevistado pela Antena 1. Acho que era interessante perguntar-lhe porque é que ele votou contra direitos humanos em Angola. Quando ele era bastonário da Ordem dos Advogados, eu lembro-me ter levado o doutor Francisco Boemba e ele o ter recebido lá na Ordem, porque ele ia voltar a Angola e, enfim, havia medo que ele pudesse ser... E era importante dar-lhe o respaldo de ele ter de ter o encontro com o bastonário da Ordem dos Advogados. Nessa altura, o doutor Marinho Pinto, muito simpaticamente, acolheu a minha sugestão e recebeu-o na Ordem dos Advogados. Mas agora votou contra, não sei se se enganou. E quem foram os outros 14? Os outros 14 são várias nacionalidades. Descobri que havia um espanhol socialista que se tinha enganado. Devia estar distraído. Mas contra portugueses foram só dois, a Inês Zuber e o doutor Marinho Pinto. Depois houve algumas abstenções. Suponho que o doutor Paulo Rangel, Cláudia Aguiar Monteiro, ou Monteiro Aguiar, que é do PSD, Sofia Ribeiro e doutor Fernando Ruas, portanto estes quatro do PSD, abstiveram-se. O deputado do PCRS, Nuno Mel, votou a favor. Também não sei se distraiu, mas a verdade é que votou a favor. E depois houve alguns que não votaram. Não estavam ou não votaram. Mas os socialistas portugueses votaram todos a favor. Bom, avançamos. Eu pus no Twitter o link, podem ver quem é que votou e quem é que não votou. Iremos ver com todo o pormenor, quem ainda não viu pelo menos. Procedimos então. Há pouco o Jair Doutor Rousa falava do caso de Marcos Mavungo, que é um caso que a Amnistia Internacional também tem acompanhado. Ele foi condenado na segunda-feira desta semana, há seis anos de pena de prisão efetiva e dois dias antes, penso, Rafael Marques. Recebeu em Holanda a mulher de Marcos Mavungo. O que é que ela lhe pôde contar? Enfim, imaginemos que será muito difícil para ela. Como é que foi esse encontro? Podemos saber? Antes de mais, muito bom dia a todos os presentes e gostaria também de agradecer à Amnistia Internacional por essa oportunidade e à Eurodeputada Ana Gomes pelo que tem feito por Angola nos últimos tempos. No sábado passado organizei um encontro de solidariedade com os presos políticos e uma das pessoas presentes foi a esposa do Marcos Mavungo e foi um encontro com mais de mil pessoas e ela falou sobre a prisão do marido, como o marido foi preso quando saía da igreja. O marido tinha pedido, tinha informado as autoridades, de acordo com a lei, que realizaria uma manifestação contra a corrupção e a má governação. Essa manifestação não foi autorizada pelas autoridades locais, mas o Mavungo foi chamado para um encontro e ele explicou que, do ponto de vista constitucional, o governo provincial não tinha poderes para proibir a manifestação. E dessa discussão resultou o facto de ter sido acusado em tribunal de ter desafiado as autoridades e isso contribuiu para a sua condenação. Ele foi preso no dia da manifestação, quando saía da igreja, saía da missa na igreja católica, foi detido. Por volta das 17 horas, conforme depoimento da esposa, as autoridades chamaram-na a dizer que libertaria o Marcos às 17 horas porque não havia nada contra ele, ele não tinha cometido crime nenhum e já está praticamente há seis meses detido e foi condenado, mesmo sem ter havido qualquer crime. Porquê? Porque encontraram uns explosivos, algures, e esses explosivos foram ligados ao Marcos Mavungo, que é um engenheiro informático, trabalha para uma empresa petrolífera, a Chevro, e o indivíduo que encontrou os explosivos disse que os explosivos em tribunal, que nada tinha a ver com o Marcos Mavungo, que encontraram um saco, e então há um mandato de captura contra pessoas desconhecidas. Isto também é uma inovação. E estas pessoas desconhecidas são os cúmplices do Marcos Mavungo, que foi acusado então de crime de rebelião. E o oficial, o capitão que realizou a operação, explicou em tribunal que foi o chefe dele quem o obrigou a assinar a declaração ligando o Mavungo a estes explosivos, mas que de facto não havia, explicou em tribunal que não havia qualquer nexo entre o Mavungo e os explosivos. E não houve perícia, não houve investigação, não houve nada que foi condenado pura e simplesmente por causa disso. Outro aspecto importante que a própria esposa também partilhou, é o facto das autoridades em todos os contactos com ela, mesmo as autoridades judiciais, terem reiterado que o seu marido é inocente, mas há ordens superiores. E nós em Angola, quando nos queremos referir à arbitrariedade, referimos-nos sempre às ordens superiores. É o caso também dos 15 jovens que se encontram atualmente detidos, desde o dia 20 de junho, foram detidos quando se encontravam reunidos em casa de um político que tem um espaço de formação, onde há cursos até de alemão e de informática, e estavam a discutir técnicas de não-violência. E estavam a discutir técnicas de não-violência porque, de todas as manifestações que tentaram organizar desde 2011, a regra geral foram sempre brutalmente reprimidas. E muitos desses jovens já têm mazelas físicas muito sérias por causa da tortura constante que têm passado. E então decidiram que o melhor seria estudar e tornaram-se muito mais perigosos, precisamente porque estavam a ler livros e estavam a preparar ideias. E a operação, eram para aí três os que foram detidos, a operação envolveu mais de 50 agentes da Polícia Nacional, os que entraram na residência para deterem estes jovens. Em alguns casos, quando foram recolher os materiais nas residências dos detidos, levaram até RPG-7s, lança-roquets. E no caso do Mbansa-Hansa, que é um dos jovens detidos, a polícia levou também um helicóptero que estava por cima de casa. Estavam a ler livros, é o que estavam a fazer. E porquê que esta prisão é significativa? Porque nós estamos a viver uma situação econômica em que durante os últimos, até 2014, Angola era considerada como uma das economias que mais crescia no mundo, das 10 economias. e crescia tanto que, por exemplo, até o ano passado, acho, os portugueses que trabalham em Angola enviavam só de salários e honorários para Portugal acima dos 200 milhões de euros por ano. Então havia muito dinheiro, mas muito pouco para a maioria dos angolanos. E eu tenho escrito e tenho reiterado que em Angola o poder funciona a três níveis, que é o nível da corrupção, da propaganda e da repressão. E quando havia muito dinheiro era muito mais fácil cooptar as pessoas e corrompê-las. Com a falta de dinheiro e com o aumento da presença dos jovens nas redes sociais, a propaganda também deixou de ter efeito. E então a única forma de manter o controle sobre a população neste momento é através da repressão. E estes jovens, por serem teimosos no bom sentido, porque desde 2011, que continuam a pressionar às autoridades pelo exercício do direito à manifestação, continuam a ser vítimas desses abusos. E como forma de exemplo, o melhor seria pô-los todos na cadeia. E este argumento foram encontrados nessa reunião. Há um vídeo que o Procurador-Geral da República apresentou aos deputados como prova da preparação do golpe de Estado. apresentou também ao corpo diplomático em Angola. E neste vídeo está o Luati a discutir com o Domingos da Cruz, que é considerado cabecilha do grupo, simplesmente porque é o indivíduo que elaborou o manual e nem sequer estava presente no encontro, foi detido na fronteira com a Namíbia quando saía em tratamento médico. No vídeo está basicamente o Domingos da Cruz a dizer, olha, vamos fazer uma manifestação, mas se a polícia reprimir, nós não queremos vítimas, então temos que pedir às pessoas para se retirarem. E o Luati dizia, não, se nós convocamos as pessoas, certamente, mesmo que a polícia reprima, nós temos que manter uma posição firme. Esta é a grande prova que a Procuradoria-Geral da República tem sobre o golpe de Estado. Por outra, também há uma prova a um tenente, que raramente é amigo dos jovens, o Oswaldo Carrolo, que foi detido quatro dias depois, há 24, em casa. Foi atraído para uma armadilha e, quando saiu de casa, foi logo detido. Há as provas contra o Oswaldo Carrolo, que é tenente da Força Aérea e é o único indivíduo no grupo que tem experiência militar, mas que tinha sido dispensado do Exército para jogar basquetebol pela Força Aérea. A prova que encontraram e que está, pensa, o processo do Oswaldo Caolo são as fotografias da sua formação em relações internacionais com a sua família e com um capitão dos serviços de inteligência militar, que aparentemente estudou, foi seu colega de curso. Este capitão também foi detido por um golpe de Estado, sem envolvimento da inteligência, não faz sentido nenhum. Então, através dessa fotografia, foram também prender o capitão Zenóbio Zumba, que é o 15 mais 1 ou 15 mais 2, e está detido desde o dia 30 de junho. Não tem direito a visitas, não há processo contra si, não há nada, simplesmente porque foi colega de curso do Oswaldo Carrolo. Mas há mais um detalhe interessante sobre esta preparação do golpe de Estado. Em maio passado, um advogado angolano, numa brincadeira, postou na sua página no Facebook um suposto governo de salvação nacional e decidiu que o Calopeteca, o líder da seita religiosa que foi massacrada pelas forças policiais e militares, a 16 de abril, na província do Ambo, enquanto estavam num retiro ou numa peregrinação. E então decidiu que o Calopeteca, que até o momento se encontra também detido, sem acusação formal, seria o presidente de Angola. E nomeou vários ministros e nomeou o Luat Ibeirão Procurador-Geral da República. O Luat é formado em economia, acho que é isso. E é um artista de hip-hop. Bom, o Procurador-Geral da República e as autoridades judiciais pegaram para provar que eles já tinham preparado um governo. Bom, o meu nome também consta deste governo e todos que estão na lista deste governo, eu sou o suposto ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, e todos os que estão nesta lista também estão a ser interrogados. Há um político muito conhecido, que também é um ativista cívico, o doutor Filomeno Vieira Lopes, que trabalhou muitos anos na Sona Angola e no governo do Albano Pedro foi nomeado ministro dos Petróleos. Então foi chamado também sobre a sua participação nessa preparação de golpe de Estado. E eu também deveria ser chamado como ministro da Justiça, dos golpistas. Mas só para explicar o ridículo da situação, as acusações de golpe de Estado fazem parte do arsenal da narrativa política em Angola e sobretudo do Presidente, e por isso é que o Presidente veio a público falar nisso, para dar credibilidade a essa acusação. Em 1989, o então ministro do Interior, Alexandre Quito, foi também acusado de tentativa de golpe de Estado, porque era o segundo homem na hierarquia do governo. E qual foi a prova apresentada contra o General Quito? Ele estava na praia, no Moçulo, que certamente sabem, e tinha uma câmara de filmar, e naquela altura só os dirigentes é que tinham câmaras de filmar e podiam filmar. E ele estava a filmar os filhos a tomarem banho na praia. Os agentes da segurança tiraram uma fotografia do General a filmar e disseram que ele estava a filmar o Futungo de Belas, a residência do Presidente, para então mandar para lá as tropas darem o golpe. E ele foi demitido por causa disso. Depois houve a história também do General Miala, em 2007, 2005, era o chefe de Serviço de Inteligência Externa, também da noite para o dia, e era das pessoas mais leais ao Presidente, apareceu também com uma acusação de golpe de Estado, mas acabou por ser condenado a quatro anos de prisão, por insubordinação e por corrupção, porque tinha quatro aparelhos de gravação. Um homem que movimentava centenas de milhões de dólares, depois foi preso. Insubordinação porquê? Porque se recusou a ser despromovido em parada militar, que tinha de ir à parada, fardado, para lhe retirarem as patentes de general e passar, então, de general a tenente-general. E ele recusou fazer isso e foi condenado. Só para explicar que isso é uma prática antiga e, desta vez, os jovens estão a ser vítimas desta mesma mentalidade. E procura-se criar um discurso, sobretudo aqui em Portugal, de que, de facto, não há fumo sem fogo. Mas a história, basicamente, é essa. Eu conheço esses jovens, tenho escrito muito sobre esses jovens. O Luat, por exemplo, esteve uma vez, foi detido aqui em Lisboa, aí há poucos anos, trazia a roda de uma bicicleta e puseram cocaína na roda, mas esqueceram-se de que, pronto, enfiaram um quilo. E aquilo alterou bastante, dois quilos de cocaína. Alterou bastante o peso da roda, do que o original que ele tinha registrado. E foram as próprias autoridades angolanas a telefonar às autoridades portuguesas a dizer que ele levava cocaína. E a pergunta era, então, porquê que não prenderam lá? E, pronto, este caso foi... Mas também para dizer que a pressão, e muitas das vezes quando nós falamos aqui, as pessoas que procuram falar de liberdade são sempre vistas como os radicais. Nesse encontro que eu organizei no sábado, houve uma jovem que pediu também para falar e prestar a sua solidariedade para com os presos políticos. E, ao fim do dia, o marido saiu de casa, porque ela falou publicamente, o encontro foi transmitido em direto pela Rádio Despertar e, como consequência, porque o marido é funcionário público, a consequência foi de que se continuasse na relação perderia o emprego, para além de outro tipo de ameaças, inclusive de morte, porque esta jovem falou apenas que era solidária e amiga destes jovens. Não disse mais nada. Bom, depois deste relato, de facto, imagino que haja muitas questões e abrimos desde já se concordarem a nossa conversa a toda esta audiência. Há um microfone pronto a circular. Temos já ali uma questão. Se calhar recolhíamos três questões de cada vez. Está ali um senhor, está ali outro e outro. Já temos as três questões. Muito obrigada. 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 Bom dia a todos. Quero agradecer a todos que aqui estão, por terem coragem e, acima de tudo, por além, porque, de uma forma ou de outra, todos que aqui estão identificam-se quando ouvem ou têm o que crescer. É bem verdade que todos que aqui estamos, de uma forma ou de outra, vimos, às vezes, em certos comentários que o doutor Rafael Marques faz ou representa sobre a nossa história, mas é uma questão muito séria. E quando eu digo séria, é sério o sentido de que toda aquela pessoa que ama Angola deve encarar essa situação com o Angola. É uma pena que, infelizmente, pessoas como Rafael Marques e muitos outros que acham que devemos, em Angola, haver uma reforma, tem que falar fora, não em Angola. Eu acho que nós, com o Angola, e eu, em especial, falo por amar Angola, não por ser simpatizante do ano pela, ou de qualquer partido que puder, falo com o Angola e sinto preocupado com o futuro da Angola. E sinto preocupado com o futuro da Angola, implica dizer o seguinte, e essa pergunta vai diretamente ao doutor Rafael Marques e à doutora deputada, se é assim que posso chamar, não acha que devemos, nós em Angola, dentro das nossas instituições, criar um mecanismo para discutir os nossos problemas e encontrar soluções para tal, em vez de termos de sair fora, ao mundo, falar aquilo que nos preocupa com o Angola, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que há uma certa ignorância de Portugal, quando nós falamos de Angola, porque é assim, toda a gente em Portugal, quer seja adaptado, político, e o Ereva, peço desculpa por ter usado essa palavra, até um certo ponto, tem uma certa complexidade com Angola. E quando eu falo isso, falo do coração aberto, para toda a gente que aqui está, seja não, é lá da casa, para o Ereva, Portugal tem sido um mau exemplo para nós. E já é hora dos portugueses começarem a ganhar maturidade política e moral e de direitos humanos, e seja lá o que for, de começarem a apertar aí onde há responsabilidade. Porque não é normal, num país como o nosso, onde pessoas recebem dirigentes, têm certos bens, e investem em Portugal, onde é que está o papel de Portugal nisso? Muito bem. Ou somos simplesmente alguém que dissemos que devemos apontar o dedo em Angola, e quando estamos aqui somos clubes? Parra com isso. Muito bem. O senhor não é obrigado, deve ter uma certa responsabilidade. Chegue. O tempo, não é? Sim, sim, sim. Faça a forma. Obrigado. Muito bem, ficam essas questões, vamos ali àquele senhor, depois há mais duas pessoas aqui. Obrigado. Agradeço, já gostei também, e quero também fazer uma salva aqui para a próxima, tenho uma consideração, como o camarada Bodezão iniciou, agradecendo aqui sexta-feira estarem aqui a esta hora, mas eu me preocupei por estar aqui muito cedo, e isto não sou um relativo atraso que faz logo a diferença, diz-me, como falam algumas pessoas, eu não gostei da situação. agora, não vou dizer nem a palavra, não vou dizer nem a palavra, para a próxima, comecem às 11 horas. Agora, a segunda questão, a camarada Bodezão iniciou o estomano da escola pública e da confissão. era melhor para que se identifiquem, e tive lá muitas crianças, não conseguiam atribuar os bons filhos, não tinha dinheiro para corromper o diretor da escola, a corrupção começa na escola, e nós damos muita importância à questão, isto relativo à corrupção, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Estranhámos, por exemplo, que o Paulo Portas, aqui em Portugal, já foi ministro da defesa, sem nunca ter estado na tromba. Isto não é incongruído, nós não precisamos isso como é que, por exemplo, o ministro da saúde não é médico. Vos estavam a ver a camarada, vamos dar a sua opinião, essa questão, ver o indivíduo que nunca foi à tromba, sem nenhum ministro da defesa. A convocatória que eu trouxe cá, eu vi na era do MP África, e vi e ouvi que o camarada está sensibilizado a se preparar para a nova era, fora do... Agora a minha questão é a seguinte, o MP África, nós sentimos que ainda representa a idiosincrasia mulana, é o partido mais bem organizado, é onde encontramos toda a ilícita mulana, portanto nós achamos que ainda tem muito tempo de vida o MP África. E agora pergunto assim, essa mudança que o camarada Doutor Marcos para ver, está a contar com estes 15 legios, ou está a contar com a sociedade civil e a oposição, que nós também achamos que a oposição não tem força? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de contar um pouco o que a doutora deputada a falar sobre a história da Europa e frisou os acordos de paz em 2003. Não foram em 2003, foram em 2002. Não, não, em 2003 foi quando eu lá fui. Sim, sim, mas disse que os acordos seriam em 2003, a partir daí... Entendeu mal. Foi em 2002, já, só para refrescar um bocado da história da Europa. A história da Angola é muito ligada à guerra. Isso é um fato vital. Hoje, ouço aqui na sala que a Angola não respeita os direitos humanos. Basicamente é o que se resolveu. O que me pergunto é como é que um país que em plena guerra, que deu uma oportunidade à aquilha opositora de se reconciliar, não respeita os direitos humanos. Também tenho uma questão que também me faz um bocado confusão. É que, não respeitando os direitos humanos, Angola faz parte, como mesmo não predominante, da ONU e é um país pacificador da África. E isso também é uma questão que me deixa um bocado sugestiva às dúvidas. Agora, se me permitem, gostaria de refrescar também, refrescar, não relembrar, um bocado de umas situações que também são um bocado pertinentes, que, não sei se posso referir, que a primeira é de J. Valde. Não sei se todo mundo sabe, mas foi um jovem que foi preso nos Estados Unidos por publicar uma ameaça pelo Facebook. Segundo, temos três condenados nos Estados Unidos por planearem ataques por roubar o governo. Não sei se sabemos os noms, Corey Williams, Brian Connick e Terry Pace. Foram condenados nos Estados Unidos por, propriamente, golpe de Estado. Outra questão que eu tenho dúvida é quanto ao caso de Montana. Portugal está tão preocupada com os direitos humanos que, durante o tempo de Jorge Sampaio, se não me engano, é membro do PS, não? Ou foi, não sei. Eu também não sou de política, mas acho que é do PS. Do tempo de Jorge Sampaio, entre 2002 e 2006, passaram presos que foram para a prisão do Guantanamo e passaram por Portugal. Se eu não estou em Angola também, faço... Tenho mais uma dúvida quanto a isso. E agora só para terminar, só para terminar. Porquê que em Angola a situação é um problema? Porquê que não deixamos a justiça trabalhar? Porquê que em um caso da justiça? Porquê que queremos hoje aqui julgar? Só para desistir de preso e nenhuma acusação foi feita. Acho que ficou mais duas vezes preso e nada foi feito e hoje está até em liberdade. Mas os presos em Angola, nós também já somos juízes e já queremos julgar. Ficam então essas questões. Muito obrigada. Vamos terminar. Vamos terminar para darmos a voz a outras pessoas. Lamento, mas temos mesmo de avançar. Temos de avançar. Vamos avançar aqui para o outro senhor. Mas já lançou as suas questões e terá certamente a oportunidade de lançar mais à frente. Mas já lançou aqui várias questões. Vamos avançar. Há outras pessoas. Tem respeito para as outras pessoas. Recebe o microfone. Peço então que o microfone circule então para o senhor das duas filas abaixo, por favor. Muito obrigada. E voltaremos certamente a ouvir, por ordem, obviamente, de prioridade. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Faço muito os meus agradecimentos pelo deputado que me dá-me. Vou dar uma oportunidade que se passe em Angola e todo mundo sabe. Desculpe. Desculpe. A história se repete. Desculpe. É só para ser breve. É para apresentar questões de forma muito breve. Estou a pedir para os participantes serem breves para que mais pessoas possam intervir também. A história se repete. A história se repete. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. A história se repete. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Pronto. E repetimos daqui. Nós podemos repetir a questão daqui. Qual é a questão? Ok. A história se repete. Tem a acusar todo mundo que é contra o regime, que ela é se manifestar contra o regime. Repete-se. Tem a acusar em opostar. Como aconteceu com o caso do senhor Bernardo Alves de Dito. Dito Alves. O senador Orson, o senhor Dito Alves, que, na altura, a história de que tiveram diretores de julgamento, foram, principalmente, assassinados. E acontece agora com esses rapazes que estão a ter problemas de culpa da cabeça. Eu pergunto aqui a deputada Marcos e o professor Fernando Alves, quais são as exceções a nível internacional, como a gente sabe que existem convênios dos países que é para cumprir certas formas de exploração, quais são as exceções que esses países que têm má exploração podem ser sujeitos. E se o caso que aconteceu na União Europeia, que foi agora declarada na União Europeia, vai passar para os seus líderes, porque a minha visão no mundo político aconteceu agora isto e vai passar-se um esquecimento. Agora o Vice-Presidente de Angola, que passou por Itália, vai para os seus líderes. Acho que, pronto, veio um bocadinho de tarde, mas era oportuno que os seus líderes também discutem esse assunto. Fica então essa questão. Passamos já, Ana Gomes. Se quiser responder, porquê é que as Nações Unidas não intervêm ou não têm uma palavra a dizer? Só para me perguntar aqui, peço desculpa ao Rafael. Assim, quando falou do produto que foi destituído do cálculo da fotografia ou da formação, não foi isso só. Acho que se lembra que foi a constituição do grupo de shopping e dos chamados Nisas e a compra do fábaco. Isso é um ponto. O segundo ponto que gostava de perguntar, já já, com a setora e tribunal, fez lugar. Ficam então estas questões. Ana Gomes, tem de ligar. Obrigada. Não há propriamente sanções específicas a nível internacional por violações de direitos humanos. A melhor sanção é aquela que é feita pelos povos e que muitas vezes é representada por resoluções que são aprovadas no Parlamento Europeu, até na própria Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos ou na Assembleia Geral, mas não é... são indicativas de um mal-estar, de uma crítica. A sanção principal é o impacto que tem nos cidadãos do seu próprio país, porque obviamente quem muda a situação num país são os seus próprios cidadãos. Eu não sou adepta... sou adepta da solidariedade internacional, mas não sou adepta de que a mudança possa vir de fora. A mudança tem que ser dentro. E aqui hoje vivemos num mundo globalizado, interdependente. Não é possível, por mais que eles queiram controlar os mídias portugueses, não é possível silenciar, como aliás o Rafael já disse, em Angola hoje toda a gente sabe tudo rapidamente graças ao Facebook. E aí eles ainda não conseguiram controlar, para condicionar, digamos, os mídias. Portanto, eu não sei, nem tenho pretensão, nem... que isto vá dar em resolução no quadro das Nações Unidas. Não é isso que importa. Isto é um sentimento de um conjunto de deputados representantes da Europa, que tem acordos com Angola em matéria de direitos humanos e desenvolvimento, que é um parceria privilegiado de Angola e que obviamente não pode ser negligenciado as questões de direitos humanos na relação com Angola. Até agora os governos, todos os governos europeus, têm privilegiado os aspectos económicos. E não pode isso continuar, é isso que nós estamos a dizer nesta resolução. E, portanto, é uma expressão de solidariedade com o povo angolano, que não está de braços cruzados, que está a perceber que tem que... tem que... tem... tem direito a falar, a criticar, a criticar, a exigir contas da parte dos seus governantes, a exigir que os recursos de Angola sejam, de facto, investidos em Angola e em benefício do conjunto do povo angolano e não apenas de alguns. Gostava de dizer... em um dos... de qualquer maneira, há um aspecto, de facto, que cada vez é mais importante, que é o de... desta ligação que existe, portanto, entre violações de direitos humanos e corrupção e corrupção e branqueamento de capitais, a legislação europeia e americana sobre... contra o branqueamento de capitais, como sabem, além de fomentar, enfim, todo... enfim, acobordar a corrupção, etc. É também um esquema, inclusive, da própria criminalidade organizada, de todo tipo, e do terrorismo até. E essa legislação pode e deve aplicar-se. E eu devo-vos dizer que cada vez há mais sensibilidade a isso. E Angola, infelizmente, está no topo. Aquele senhor dizia que Angola está no Conselho de Segurança. Sim, senhora. Também lá estão outros e lá passaram outros. E isso não tem nada a ver com o seu recorde, com o seu registro em matéria de direitos humanos. Tem a ver com as situações que se fazem no quadro das próprias Nações Unidas, muitas vezes por bloco regional. Não tem nada a ver com o julgamento que se faça sobre se é ou não violador de direitos humanos. Agora, o que lhe posso garantir é que cada vez há mais sensibilidade internacional e há mais acionamento. E uma das listas onde Angola está muito mal colocada é justamente na lista dos esquemas da corrupção e do branqueamento de capitais. E há mecanismos jurídicos a acionar, a serem acionados. E eu ouvi agora, em Angola, de muitos amigos meus, do MPLA, como o Rafael dizia, em privada as pessoas dizem muitas coisas, até em público. A mim uma das coisas que mais me chocou foi em encontros que eu tive com ministros angolanos, em reuniões oficiais com eles, com o staff deles, ao lado, deles se fazerem, explicarem-me o que se estava a passar em Angola em matéria de quem, curiosamente, quem chamou para essas reuniões, para essas conversas. O Presidente José Eduardo Santos e a sua família não fui eu, nunca falei nele. Foram eles. E a certa altura, a propósito de discutirmos a história dos revus e de isto significar, vieram-me com a tese que até o Cameron, disse-me um ministro, até o Cameron já está alertado contra a radicalização dos jovens que dá em terrorismo. E eu disse, atenção, mas o que é isto? Mas os jovens estão a protestar porque, se os jovens não são os que se revoltam contra a injustiça num país, é tão mal está esse país. São sempre os jovens que se revoltam primeiro, não é? E, como aconteceu connosco, eu estava a falar da minha geração, que era a deles, e estou a falar de pessoas que eu conheci nessas alturas. E, de repente, foram eles que trouxeram o Presidente José Eduardo Santos à colação, dizendo, mas é, está bem, eu sei, eles protestam contra o Presidente José Eduardo Santos e os seus filhos. Claro que eles só têm o que têm porque são filhos do Presidente, mas trabalham, mas dão emprego. E o Presidente tem direito porque é o Presidente, fez, tipo, e além do mais, aquilo que está a passar-se em Angola nessa matéria é, estamos a fazer em Angola em 20 anos aquilo que vocês fizeram na Europa em 200 anos, que é a acumulação primitiva do capital. E eu fiquei aparvalhada porque estavam-me a tentar justificar, em termos pseudo-marxistas, a rabalheira. E, de facto, deu uma percepção de que o desfazamento entre a realidade do povo angolano e o que se estava naquelas cabeças. Portanto, há mecanismos que vão ser acionados, estão a ser acionados, e infelizmente posso-lhe garantir que Angola está no topo dessas listas, por várias razões. E tem muito a ver, inclusive, com o investimento em Portugal. Aquele senhor que dizia, porquê é que investem cá em Portugal e não investem lá? Eu estou convencida que é, não é, é também para assegurar o depois da sucessão. Para ter a certeza que quem roubou fica com o dinheirinho, ou os filhos ficam com o dinheirinho. Não é só um esquema de... é porque, obviamente, a sucessão é inevitável. Todos morremos, e o José Eduardo Santos também há de morrer, não é? E esse é um dos bloqueamentos também na sociedade angolana. É que, hoje, não há só a tensão que resulta da crise económica, mas é também a tensão que está dentro do próprio poder, e eu sei pelas conversas que tive, sobre a sucessão do Presidente. Mas, o que eu percebi, do que me foi dito, e devo dizer que boas das minhas fontes são do MPLA, houve uma tentativa do Presidente de meter o filho Filomeno como seu sucessor. Desculpa, Sra. Presidente, a Sra. Presidente, a Sra. Presidente, a Sra. Presidente da Sra. Presidente da Sra. Presidente, estamos aqui a falar dos primeiros amados, e há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo... Mas isto tem a ver... Não, há muito medo de falar, estou a falar com ele. Mas eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar, deixe-me só... Isto tem a ver com os direitos humanos, e, portanto, o que eu queria dizer, o Presidente Jair Eduardo Santos terá tentado pôr o seu filho como Presidente, e isso não foi bem recebido pelos históricos do próprio MPLA, e, portanto, aí o Presidente fez recentemente uma declaração que sugeria que, afinal, já não iria, não terminaria o mandato, iria representar-se a continuar na Presidência. Isto implica uma tensão dentro do próprio MPLA, e pode explicar muitos dos erros e da... Porque até aqui o Presidente Jair Eduardo Santos foi relativamente cuidadoso, foi relativamente medido, até comparativamente com outros chefes de Estado e chefes do governo angolanos, nestas matérias de justamento de direitos humanos. A repressão era, enfim, cuidadosa. Agora, a última questão que eu queria dirigir das várias que falaram... Uma das coisas que me surpreendeu nas conversas que tive em Luanda, e designadamente com jornalistas angolanos, que me entrevistaram, é que todos me perguntavam, mas que interesse é que a senhora tem aqui em Angola? Que investimentos? Que negócios? Porque, de facto, na cabeça da maior parte dos angolanos não passa a ideia de que alguém pode ter um interesse desinteressado, um interesse solidário, não ter interesses, interesses negócios, parceiros. Porque, infelizmente, boa parte dos portugueses, foi-me dito, eu estava no Trópico, diziam-me... Ali no Epic Sun, vai lá, todos em 15 dias, está cá o Miguel Raul. E não é por solidariedade, é por negócios. Ora bem, eu não tenho nenhum negócio em Angola, nunca tive. Aliás, puseram aí a circular que eu tinha uma filha em Angola, tenho muita pena, não tenho. Mas gosto de Angola, fui muitas vezes a Angola, o meu marido foi consul em Angola, eu fui lá, fui lá durante a guerra, gosto de Angola e tenho a solidariedade com Angola, que acho que todos os portugueses e, sobretudo, aqueles que se bateram contra o colonialismo e pelo fim da guerra colonial, temos que ter com Angola. Infelizmente, não é essa a percepção. Eu, por exemplo, fui falar daí o doutor Paulo Portas, não é por não ter ido à tropa que não pode ser ministro da Defesa. Não é por não ser médico que não se pode ser um grande ministro da Saúde. Olha, o pai do nosso Serviço Nacional de Saúde chama-se doutor António Arnoi, não é médico. Não é isso. Mas é, de facto, a atitude que se tem em relação às questões do Estado, se se serve o Estado ou se se serve do Estado. E eu lamento de dizer que, uma vez que veio aqui um ministro angolano, eu não direi qual, falar comigo, vou terminar só dizendo que esse ministro estava a receber, eu esperei, porque esse ministro estava num hotel de Lisboa a receber o doutor Paulo Portas, que nesse momento era ministro de negócios estrangeiros. E era num momento em que as relações estavam muito tensas, tinha havido um incidente com umas declarações e tal. E eu, como diplomata, fiquei muito surpreendida e chocada por um ministro dos negócios estrangeiros português se deslocar a um hotel para ir ver um ministro que nem sequer era dos negócios estrangeiros ou das relações externas angolanas. O que mostra uma atitude de subserviência que, infelizmente, não é digna de quem serve o Estado, mas é, talvez, significativa de quem defende interesses pequenos. O Governo é um órgão executivo, não se esquece, não é político. O livro já está no... Muito obrigada, já voltamos a fazer questões. Rafael, vamos agora dar a voz. Muito obrigada, vamos agora ao Rafael. Vamos, então, avançar com as respostas do Rafael Marques e já voltamos a fazer circular o microfone. Muito obrigada. Está bem. Aí o jovem que falou há bocado não disse o seu nome, mas fala nos encontros que são organizados fora, sobre Angola. Eu comecei precisamente por falar de um encontro organizado em Luanda. Eu vivo em Luanda, trabalho em Luanda. Os jovens que estão detidos por tentarem exercer o seu direito, liberdade de expressão, estão detidos em Luanda porque se manifestaram em Luanda. Não fizeram isso fora do país. E é importante que os angolanos também tenham uma voz fora do país e que também busquem essa solidariedade fora do país porque Angola faz parte da comunidade internacional e há muitos interesses internacionais em Angola e sobre os quais também devemos discutir porque tem um papel, um peso muito importante na vida política em Angola. e só por isso também continuarei a falar aqui em Portugal, continuarei a falar em Angola e onde seja necessário levar a mensagem sobre Angola. Sobre a transição, disse muito bem que o MPLA representa a idiosincrasia e esta é que é a questão que muito nos preocupa. É essa a teoria do MPLA ser o povo e o povo ser o MPLA. É importante que se desenvolva na sociedade angolana a ideia de que a cidadania, o exercício da cidadania, o interesse pelo bem comum esteja acima dos partidos políticos e das opções partidárias. O que nós hoje temos são militantes partidários. E nós precisamos de cidadãos que saibam defender a pátria e não indivíduos. Por isso é que hoje temos, quer dizer, só falta ter comitês de especialidade para a recolha do lixo porque há comitês de especialidade para tudo. Quer dizer, é a forma secretária que nós encontramos de dividir a sociedade. Os médicos, hoje para prestarem bem o seu trabalho, têm de ser membros do comitê de especialidade do MPLA, os professores, os jornalistas, todos os setores da sociedade angolana. E eu estou contra isso. A UNITA não está na função pública. Eu estou a falar de comitês de especialidade que controlam a função pública. E o senhor sabe que estes comitês existem na função pública. na função pública. Sim, em cargos políticos, com direitores nacionais, que é normal que aconteça. Pronto. Não é, não é, não é o que acontece. Não é nada normal. Pode falar. Pode falar. É uma discussão de entregar as obras públicas, de construção pública. Um diretor em cargos políticos, todo o ministro em cargo político. E se estiveres ou de mal, como é para lá que está no poder? Se tenham os... Fica esta opinião. Não vamos evitar o diálogo, senão não há pessoas depois. Há mais pessoas a quererem falar, há várias pessoas com a mão no ar. Muito obrigada. É uma opinião. Fica registada. Agradeço então que demos oportunidade ao Rafael. Para prosseguirmos por cá, a metade de cima do auditório não foi ouvida, quer falar. Rafael, avançamos então. Muito bem. Depois já o jovem que falou desprezos nos Estados Unidos. O Zé responde a esta questão. Não, porque é uma questão, imagino que você seja angulano, vou partir do princípio, que você é angulano. Não, não, não. Ele não está a falar consigo. É porque é um argumento que eu ouço de vez em quando. Não, não. Vou falar do outro. Estou a falar do jovem. Estou a falar do nosso jovem compatriota aí em cima. Não, estou a olhar para cima de si. É um argumento que às vezes ouvimos, esse argumento, ah, mas os outros também fazem. A verdade é que os erros dos outros não justificam os nossos. E vou lhe dizer mais, e vou lhe dizer mais, vou lhe dizer mais, vou lhe dizer mais. Não, nós somos angolanos, estamos a discutir os nossos problemas. Agora, deixe-me dizer mais, deixe-me dizer mais. Eu conheço o Luati Beirão, estes jovens que estão presos. E imagino que os companheiros do Luati não sejam ideologicamente muito afastados. Se você for falar com o Luati, ele vai condenar essas mesmas prisões que você falou. Ou seja, estes jovens estão presos porque defendem os direitos humanos em Angola, e estamos a falar de Angola, mas você pode ter certeza absoluta, eu tenho, que também defende os direitos humanos noutros países. Eu também sou contra Guantánamo. Você tem dúvidas em relação a isso? Eu não acho que os Estados Unidos sejam exemplares no respeito dos direitos humanos. Agora, nós estamos aqui a discutir em Angola. A mim o que me interessa é o respeito dos direitos humanos em Angola. Isso é que me interessa. E já agora que estou com o microfone, deixe-me só aproveitar uma questão para Ana Gomes, que tem a ver com os direitos humanos também. A questão dos dois quilos de cocaína que entraram em Portugal. A polícia portuguesa chegou à conclusão que o Luati não era culpado, não era traficante. Chegou à conclusão que esses dois quilos de cocaína entraram por Angola com o patrocínio, com a participação da polícia angolana. A pergunta é, e Portugal não faz nada? Portugal não faz nada? Que raio de país é este? Então Portugal não faz nada? Um país terceiro envia dois quilos de cocaína para incriminar um cidadão inocente. E Portugal não faz nada? E o Adalberto Lopes, o que aconteceu? Aos anos da Sá. Bom, vamos evitar estes comentários só para podermos dar a oportunidade a todos. Só para terminar, uma questão que se colocou aqui também, que é muito importante. Porque interferir na justiça em Angola, isso também responde à questão do acordo amigável. Por que é que teve a ver, e não se trata de uma interferência na justiça angolana, mas precisamente de exigir que se faça a justiça? E o melhor exemplo é que neste processo dos 15, o vice-procurador-geral da República, Luciano Chaca, e o indivíduo responsável pela detenção dos 15 jovens, vieram a Portugal interrogar um cidadão angolano. E então agora vamos dizer que não devemos interferir na justiça porque Angola tem jurisdição em Portugal. Quer dizer, vieram interrogar, porque foi em casa do Alberto Neto onde se realizaram esses encontros, e no fim dos dois dias de interrogatórios na Culturgeste, pediram ao doutor Alberto Neto para assinar o auto de interrogatório, mas explicando-lhe que não lhe podiam dar uma cópia porque era ilegal à justiça angolana fazer interrogatório a um cidadão nacional em território português. E ele não podia ficar com uma cópia. Então não vamos interferir porque a justiça está a fazer o seu trabalho. Outro caso também exemplar é o meu caso, e isso responde à questão do acordo do amigável. Eu respondo, claro. E ainda bem que levanta a questão. Porque eu vi que estava lá. Sim. Exato. No meu caso, eu fui acusado de denúncia caluniosa. Inicialmente, quando cheguei ao tribunal, havia oito acusações contra mim. Na leitura da acusação, havia quinze acusações contra mim. Incluindo o de difamação. Durante a investigação da Procuradoria-Geral, que levou mais de um ano, a Procuradoria-Geral da República investigou as minhas contas bancárias num caso que tem a ver com a denúncia da violação dos direitos humanos. Não investigou estas denúncias. Investigou as minhas contas bancárias e os meus movimentos migratórios. Infelizmente, apesar do que recentemente alguém disse na televisão angolana que eu recebi 158 milhões de dólares para derrubar o governo, a Procuradoria-Geral da República encontrou 3 mil dólares nas minhas contas. Agora pergunto. Não devemos interferir com o curso da justiça? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Mas eu lhe estou a dizer o que foi investigado. Não se investigou o conteúdo do livro. Não se investigou nada disso. Investigaram-se as minhas contas bancárias e os meus movimentos migratórios. Não se investigou nada disso. Estou a explicar, senhor. Se quiser interromper, pode interromper. Mas eu estou a explicar o que se passou. E em tribunal, após a segunda, a primeira sessão, os generais pediram para falar comigo para evitar a continuação do julgamento. E eu fui falar com os generais e, precisamente, porque normalmente as pessoas que estão na sociedade civil são sempre os radicais. E eu, de bom grado, fui falar com eles. E eles próprios, e a sua última sugestão foi que não haveria mais julgamento porque retirariam as queixas. E pediam-me, então, que explicasse que eu tinha efetivamente informado as empresas, porque havia provas que eu tinha informado as empresas. Os e-mails estavam lá, que também a Procuradoria não queria investigar. Mas que as empresas não tinham comunicado os seus sócios, os generais. Essas queixas dos generais foram retiradas e eu fui condenado a seis meses de prisão. É essa a justiça que nós queremos. Pronto, é só isso. Não, não tem... Quero responder às outras, quero responder. Não, não, não. Passamos à audiência. Avançamos, então. Fazemos circular o microfone, por favor. Há ali pessoas primeiras, está ali uma senhora. Já há muito tempo que o abraço na mão. E depois lá. Sim, sim, sim. Depois. Bom dia a todos. Eu queria dar os parabéns à ilustre, reputada Ana Gomes, que eu muito adivino há muitos anos e tenho vindo a acompanhar o seu trabalho. Também, a primeira pergunta que eu gostava de fazer à doutora Ana Gomes tem a ver se a a segunda, foi pressionada ou ameaçada de forma donada. A segunda, é se, dando continuidade ao que acabaram de dizer, aos empregatórios aqui em Portugal, verifica-se, ultimamente, eu sou membro de um partido, eu faço parte da Casa C.E. Convergência ampla para a salvação de um nome, ligação eleitoral, sou a conselheira principal. Então, nesta atualidade, há informações que eu tenho, muitos de vocês não têm e até que não posso fazer de referência. Contudo, eu gostaria de saber o que é que Portugal tem feito com uma certa invasão anuflada de elementos da segurança de Estado, que circulam aqui por Lisboa livremente e, às vezes, com o apoio, isso eu não consigo levar, do FIS, perseguindo pessoas, ameaçando pessoas, etc, etc. No dia em que houve a manifestação da Amnistia Internacional aqui no Lar São Domingos, onde houve participação de alguns dos nossos elementos na manifestação, houve militantes nossos, que foram abordados pela segurança de Estado, no sentido de calar essas vozes. Sobre direitos humanos, que eu sou de uma geração para responder aqui ao jovem, colocou contra o fascismo, contra a ditadura colonial, era muito nova, veio de uma família de políticos desde 1910 e, portanto, eu sou uma continuação, a minha família é, tradicionalmente, do Léo Peláps, o governador, e eu cheguei a uma altura em que disse, chega, só não muda burro, porque acabou, acabou, acabou. Em um país como o Estado, nós temos a obrigação, principalmente nós, os jovens da Universidade, e já que houve uma geração, depois da independência, quem é malar que a pena de morte? Houve execuções públicas. Peço-lhe só que seja breve, por favor. Vou resumir. Portanto, nós temos um papel aqui a ver aqui. Havia pena de morte, houve fuzilamentos públicos. Portanto, os jovens, vamos ler um bocadinho a história, temos mais a que apoiar estes eventos, estar presentes e tentarmos conversar. Muito obrigada. Muito obrigada. Há um senhor na mesma fila, que já estava também da outra vez. Está a falar de 27, não é? Há 27, não é? Vamos dar a voz a este senhor, rapidamente, por favor. Sra. Ana Gomes, muito obrigado. Aguloso, muito obrigado, pela forma clarinha, que eles já ativaram a situação. Muito obrigado. Julgo que as intervenções que aqui foram feitas mostraram que mandamos destruídos. Agradeço a forma, mas especialmente os tipos. Mostraram que nós, portugueses, andamos destruídos. Temos que nos preocupar mais com a situação de Angola. Professora, doutora Ana Gomes, peço, e na continuação do que foi dito, nós temos um dever para que o povo Angola, dever histórico. E peço que nos ajude para que, quando sairmos desta sala, passemos a mensagem. Porque este evento não foi divulgado adequadamente, como merecia, porque, infelizmente, continuamos a ter aqui um mato diáfano da economia em impedir-nos de falar adequadamente, mas temos um dever que devemos propagar ao sair desta sala. O povo angolano merece. Peço as suas palavras. Obrigado. Muito obrigada. Vamos passar à senhora. Eu estou a tentar seguir a ordem das pessoas. Há uma senhora na última fila, que já estava desde a outra vez. E depois temos ali aquele senhor, que também já estava. Olá, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Primeiro de tudo, tenho, vai ser, por razão, não tenho palavras para agradecer a todos. A Angia, a doutora Ana Gomes, a professora Ana Gomes, a professora Ana Gomes, a professora, a professora, são vozes que têm vozes de todo mundo. Realmente, preocupado com ninguém, pelos direitos humanos, de todo e qualquer ser humano. E, portanto, isso é que é importante. E depois, faço uma resenha breve, porque há muita gente aqui que acha que ninguém se deve participar em Angola, que eu nasci em Cabinda, meu pai nasceu em Cabinda, a minha família nasceu em Cabinda, meus primos filhos, portanto, eu nas Cabinda, vejo visível, acompanhando tudo, sou a par de tudo que se passa em Angola. Portanto, eu posso falar com um conhecimento alto. E é assim, o que me interessa a outra pessoa, que me interessa a apresentação, sou ativista direto humanos, sou membro de direção da APS Casa de Cabinda, em Portugal, e sou membro também da ministra. E é assim, a minha pergunta, que é o que mais me interessa neste momento, é saber, se os ativistas direto humanos, se o doutor Marrume, se o doutor Arão Dentro, se os 15, jovens mais dois, morrerem na cadeia, o que é que nós todos, que estamos com eles, vamos fazer? A segunda pergunta, a resolução do palomento europeu, e a mística também lhe diz isso, temos que arranjar soluções, e todos nós aqui nos preocupamos com o amor da nossa irmã, para apoiar os ativistas, os advogados e os familiares dos ativos que não sabemos quando temos uma aplicação. Portanto, é isso que me interessa, principalmente, como é que vamos todos fazer? Encontrarmos um bem e um processo concreto e definido, para podermos, geralmente, polícia funcionar e ajudar-nos quem precisa de ser ajudado neste momento. É a minha preocupação principal. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico com essas questões daquele jovem ali e depois vamos, então, responder às questões aquele senhor ali, que já estava também da outra vez, por favor. Não, temos de ir por ordem, temos de respeitar a ordem, está ali aquele senhor, ao canto, está ali aquele senhor, por favor. Devíamos ter arranjado mais microfones. Vamos respeitar a ordem. Vamos respeitar a ordem, vamos tentar impor aqui algum ritmo. Por favor, faça circular o microfone, agradeço. Aquele senhor ali, ao fundo. Aquele senhor ali e depois vamos, então, ter a resposta da mesa, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou José Alguém, sou um grande sou estudante. Primeiro, a nova, a que nos está da forma, é soberana. Segundo, a doutora Ana, que propõe um assunto fundamental que preocupa todos os anduanos, são os serviços públicos. Realmente, nós reconhecemos que há muito por fazer com os serviços públicos anduanos. Ah, nós como anduanos reconhecemos esse fato. Mas também não podemos misturar a cultura de um povo com o não cumprimento dos direitos humanos. A doutora disse, e foi guiada pelo doutor Rafael Semainini, que teve numa visita guiada pelos hospitais durante a noite, se não tenho erro. Como todo ambulante de raiz sabe, o povo ambulante é um povo unido. E se tiveram noites no hospital, os famílias deslocam-se no hospital e ficam à porta. Não é como o povo de eles. Não é como o povo de eles. Deixe-me falar mais um pouco. É minha vez. Não é um pouco. Não é um pouco. Vamos fazer pouco barulho, se não se ouve. Sim, são poucos. Sim, têm entre as suas semelhanças, mas também têm as suas diferenças. E é normal que, tendo um familiar no hospital, a vão pôr à porta. E a questão agora, qual é? A boca vai buscar lá, por favor. Aparço. Então, esse caso também seria o não cumprimento dos direitos humanos, quando temos um óbito e os familiares ficam no hospital. Outra questão. Falou do não cumprimento dos direitos humanos. Falou do não cumprimento dos direitos humanos. participaram e foram parceiros em Angola. Hoje, como Angola, menina dos olhos de todo o mundo, todo o mundo quer apoiar, todo o mundo quer participar e quer defender isto e aquilo. Muito bem, qual é a questão? Agora, só mais uma coisa. Disseram que Angola tem muita corrupção. Nós herdamos isso dos portugueses. Foi porque o povo não deixou que era só para Angola. E eu disse o seguinte, deixa-me acabar com o chão. Vamos começar a limpar primeiro a nossa casa, mas depois limparmos a casa do outro. Porque é assim, o pessoal tem primeiro o que está mal aqui e depois corrigir. Se quer dar exemplo, então comece pela sua casa. Pronto. Pronto. Muito obrigada, então. Dá mais um like. Só mais um senhor que já estava à final da outra vez e depois vamos então às respostas. Tendo de aproximar, tento de aproximar o microfone, por favor. O senhor também assistiu a minha nacionalidade. Essa doutora também assistiu o que se falou. E a seguir, um dos deputados da Unidação, em confronto com um dos analistas políticos, que eu não me lembro, perguntou, ou disse que a doutora há muitos anos, porque ela não sabia, muitos anos também, na anestesia, a falar sobre o rito e a voto. O senhor já era muito amiga de ver por lá, e agora ou também, porque os senhores saberem do fato, o porquê que o estão a perseguir, o bom ponto de vista. O senhor acredito que foi lá, viu o que tem, as palavras que dizem muita gente, que até o pessoal do regime, desculpa, o pessoal, do regime também, acredito que o traje, que ela falava, que está assim, 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 porque não foi o contrário, porque eu também, já para a finalização, queria saber o porquê que o estão a perseguir, porque pronto, porque antes era amiga de Alica, agora se fosse, agora doer pela agora, não é, o senhor sabe só isso. Para finalizar, o senhor, eu vou perguntar aí o jovem, eu vivi em Nova, eu estou aqui há dias, tudo velho, estou aqui, já meia, eu acho que eu vou vir agora. Eu sou todos os dias, eu vou dizer, o momento que tu sai da tua casa, é que há outros dias, uma coisa, eu também já vim em Portugal, também há muitos anos, de muita coisa, uma coisa é estar, estudar, uma coisa é ver, da comunicação social aqui, e agora, para fazer trabalho com isso. Eu, graças a Deus, para cá, trabalho de ponta-prova, e obrigado, eu tenho muitos funcionários, porque eu estou, há quase 8 meses, eu não estou, as condições, eu não estou, então, eu não sei se, eu não faço isso, não faz sentido, agora, as senhoras agora, não sei se, eu não sei se, senhoras, mas faz assim, e o fato foi, o que eu estou falando aqui, não quer dizer, muito já melhorou, já melhorou, porque eu também vivo lá, muita coisa já melhorou, já, já não há muito, eu vou pensar, muito obrigada, vamos evitar o diálogo, vamos então ao Rafael Marques agora. Sobre a questão colocada pela Manuela Serrano, eu penso que, há na sociedade angolana, cada vez, mais interesse, em se discutir a questão, dos direitos humanos, e a prisão do Mavungo e dos 15 ativistas, demonstra isso, porque transformaram-se em causas, que permitem, a solidariedade entre os angolanos, e isso está a acontecer, e as pessoas estão a organizar-se, inclusive, até recolha de fundos, a nível local, para apoiar as famílias, isso tem estado a ser feito, mesmo nesse encontro, que foi organizado no sábado passado, fez-se uma recolha, modesta de fundos, a família do Mavungo também, tudo que for feito aqui fora, tem de ser em função, do que for feito lá dentro, não é? Tem de ser uma extensão, estou a explicar, tem de ser uma extensão, do movimento que se criar internamente, e das iniciativas que estão a ser tomadas, a nível local, para que precisamente possam, ser apenas um contributo, um complemento, às vozes que se levantam internamente. A questão do, e eu acredito, e quando falou na morte, há o caso, por exemplo, do Arante Kivuvo, que tem um tumor, que está a crescer a cada dia que passa, e a família tem estado a apelar às autoridades, para permitirem que ele seja tratado, e a resposta que deram à família, foi que aquele tumor é um grão de arroz, e que não faz mal nenhum, junto do umbigo, e que pode ficar assim. O Nito Alves, que é o mais novo do grupo, tem 19 anos, está a ter problemas, distúrbios mentais, e uma das razões por que está a ter distúrbios mentais, para além do isolamento, de três meses, estão todos em celas solitárias, tem a ver com o facto de ter sido, dos jovens, mais espancados, mais torturados, durante as manifestações. e o Nito Alves começou a ser perseguido, quando tinha 15 anos. E, mais uma vez, acho interessante, que os jovens angolanos, que estejam a estudar em Portugal, tenham muitas questões, mas não tenham o mínimo, de preocupação, em perguntar, o que é que se passa com esses jovens. Interessa-lhes o que se passa nos Estados Unidos, noutros países, mas não têm o interesse, em perguntar o que se passa com esses jovens. Por outra, E esta questão da cultura, felizmente estudei a antropologia, e nunca é bom falar da cultura de um povo de forma, como dizemos em Angola, falar à toa. Não é cultura as pessoas ficarem no hospital, porque são unidas. É porque é uma questão prática. Se as famílias não estiverem ali, porque têm que passar noites inteiras, em condições subhumanas. E falou, comparou com óbitos, nos óbitos há casas de banho. Nas ruas, junto aos hospitais, não há casas de banho. É um problema sério de higiene. E por quê? Porque as famílias têm de ficar fora, à espera da chamada dos enfermeiros, para poderem pagar, pelas injeções, pelos comprimidos, pelo tratamento. Eu próprio assisti um caso na maternidade de Augusto Ungangula, e eu levei a Ana Gomes a visitar, e fui eu também quem levei o New York Times, e digo aqui, porque era importante denunciar esse tipo de situações. Eu vi uma senhora que estava a bater o parto, e as médicas disseram que, não, olha, você tem que ir andar lá fora para dilatar. E ele acabou por ter a criança debaixo de uma ambulância, e a criança bateu com a cabeça no chão, porque não teve assistência nenhuma. E morreu. Morreu. Ali mesmo. Isso não é cultura angolana. São abusos. E quem chamou-me para ver essa situação foi um general das Forças Armadas. E o que é que ele faz? Desculpa. Eu acho que o seu papel hoje aqui é o de interromper o normal curso dessa sessão. Portanto, tenha algum respeito pelo que estamos aqui a fazer. Ana Gomes, quer falar? Eu nunca vivi em Angola, mas fui lá várias vezes, em criança, porque o meu pai era marinheiro, e eu fui com ele de barco, e já depois de adulta, porque o meu marido foi cónsul-geral de Portugal em Angola, e depois foi um dos elementos do processo de paz em Angola. Chama-se António Franco, e muitos angolanos conhecem. Quando o diplomata em Londres, estava a negociar os acordos de paz, Angola era um dos meus assuntos, profissionalmente, e eu tinha regularmente encontros com angolanos dos dois lados. Por exemplo, muitas vezes, o atual ministro Rui Mangueira, ministro dos Direitos Humanos e da Justiça, que foi meu colega em Londres e em Genebra, veio ter comigo para eu arranjar vistos para Isabel dos Santos, que era filha do presidente e que às vezes se sentia ameaçada e precisava de vir a Portugal. E obviamente que o fiz, sem problemas. Também almoçava regularmente com o doutor Samacuva, que era nessa altura o representante da UNITA em Londres, e tinha, encontrava, eu lembro-me, tinha relações normais com o doutor, o jovem Sousa Jamba, que nessa altura era muito conhecido, que era da UNITA. Eu não tinha nenhuma preferência, digamos, se eu tinha alguma preferência, era o MPLA. Mas falava com as pessoas da UNITA porque percebo, isso é que é a democracia, que Angola é plural, tal como Portugal é plural. E um diplomata ou um político tem que falar com toda a gente. Por isso eu agora, quando fui a Luanda, quis falar com toda a gente. Com o Governo, e tive três encontros com membros do Governo. Com a UNITA, tive a encontro do doutor Samacuva e o deputado Raul Danda. Com o CASA, tive o encontro com o doutor Chivacu Vucco e o doutor Ivaristo Luz, com o doutor Filomeno Vera Lopes, Pinto de Andrade, etc. Falei com toda a gente, não tenho que ter preferências com ninguém. Mas também nunca escondi que no passado, sem dúvida, tanto que como socialista, com toda a abertura, digo aqui, já o disse, que fui responsável pela entrada do MPLA na Internacional Socialista, e obviamente, o meu nível de exigência a quem é da minha família é maior do que em relação às outras famílias políticas. Portanto, eu não tenho propriamente nenhuma preferência, eu não tenho nenhuma animosidade contra o MPLA, eu tenho animosidade, e os meus melhores amigos estão no MPLA e com eles estive, agora até com eles, algum deles em Luanda. Mas, exatamente, não posso ter que pactuar com aqueles que no MPLA prefertem e abusam do poder e, de facto, não só entraram em esquemas de corrupção, como entraram em esquemas de violação de direitos humanos. e, portanto, eu não posso ficar clara. Tem toda a razão aquele jovem que dizia que a corrupção foi importada dos portugueses. Bom, todos importámos alguma coisa, sem dúvida, e eu penso que as responsabilidades do Portugal colonial são muitas em Angola, há muitas qualidades boas dos portugueses que os angolanos assimilaram, também há muitas qualidades mais e, sem dúvida, que hoje, no mundo globalizado em que vivemos, os esquemas de corrupção são generalizados e há uma interação entre o que se passa em Angola e o que se passa em Portugal em matéria de corrupção. É por isso que eu falo. Falo sobre a corrupção em Angola como falo sobre a corrupção aqui em Portugal. E mais, tenho a certeza absoluta que falando sobre a corrupção em Angola e ajudando a expor a corrupção em Angola, estou também a ajudar a expor a corrupção em Portugal porque há uma interligação evidente. E é por isso que eu atuo. E é por isso também não é só nesse aspecto. Olha, a propósito deste incidente com o doutor Alberto Neto, eu ontem mandei quatro cartas ao Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros português, à Sra. Ministra da Justiça, à Sra. Ministra da Administração Interna e à Sra. Procuradora-Geral da República a dizer que Portugal sabia disto? E sabendo agora, se não sabia antes, agiu, exigiu pedidos de desculpa? Vai atuar contra estes agentes do Estado angolano que obviamente violaram a soberania portuguesa? Vou ficar à espera da resposta a carta só seguiu ontem. Mas, vai, vou publicá-la. Cultura do povo. O Rafael já respondeu uma parte, mas cultura do povo até pode acontecer que são, não sei, eu não sou, não tenho pretensões de ser uma conhecedora de Angola como muitos, como a maioria das pessoas aqui nesta sala é. Mas cultura do povo até pode ser que haja essa cultura de estar à porta dos hospitais. Mas o problema é justamente as condições em que estão à espera dos hospitais. Porque, se o dinheiro vai para grandes obras, prédios que estão vazios em Luanda, torres construídas, torres que estão a ser construídas roubando, arrombando a prodigiosa Baía de Luanda, fazendo aterros na prodigiosa Baía de Luanda, coisa que é um absurdo em todos os sentidos. E depois, não há dinheiro para fazer uns telheiros e umas casas de banho para as famílias que eventualmente tenham essa cultura, alguma coisa está muito mal. Fui visitar, por exemplo, durante a noite, respondo àquela pergunta, não me senti ameaçada em Luanda. Nem fui restringida de alguma maneira, não me senti. Muitas vezes, também depende da nossa cabeça. E por isso, num dos dias, à noite, fui dar um passeio numa carrinha com quatro jovens angolanos maravilhosos que dão apoio às crianças da rua de Luanda. E fui com eles sozinha, é um projeto financiado pela União Europeia, percorrer vários pontos onde falámos com miúdos de rua que estão ali, que fazem pescados, que levam as compras e não sei o quê, que recebem o dinheirito e que estão sozinhos. E no dia seguinte fui visitar o padre Janssen, onde alguns, os mais novinhos, conseguem depois ir e ter alguma. Não senti isso, mas senti, de facto, que é uma tristeza que num país tão rico onde houvesse uma boa gestão, certamente isto poderia não ser assim. E sobretudo, quando fui ao padre Janssen, fiquei escandalizado porque o centro padre Janssen, disseram-me, hoje o grande financiador do centro padre Janssen é a União Europeia. No entanto, o governo angolano não põe lá nenhum chave, estamos a falar de um centro que acolhe crianças de rua, o governo angolano não põe lá nenhum chave, o Ministério da Segurança Social angolano não se coíbe de mandar para lá crianças quando as encontram e até há pequenos roubos ou coisa assim, manda-as para lá. Não há nenhum serviço do Estado que possa acolher as crianças de rua e dar-lhes apoio. Não há um Estado do Estado posto nesta instituição centro padre Janssen, Roberto Janssen. termino só dizendo isto, não pode ser cultura, não pode ser cultura do povo angolano, nem nenhum povo, não queres saber o que é que se passou no Monte Sumi. Eu ouvi, o governo admitiu que houve 13 mortos civis e 9 das forças armadas, 9 das forças policiais, no massacre, portanto, da seita do Calopeteca. Calopeteca. O governo disse isso, tenho relatórios que o próprio governo me deu. Há relatos de várias outras pessoas, incluindo fontes da própria Igreja Católica com quem falei, que o número de mortos é nas dezenas, nas centenas, eu não sei se os mortos são 13, são 130 ou são 1300. Eu sei, é que é preciso investigar quem foram os mortos, quem é que matou, como é que aquele incidente se passou, etc. Não pode ser cultura angolana encolher os ombros e dizer que morram as pessoas aí, nem os cães. Não pode ser cultura angolana, não é cultura angolana, pois não, não é. Então, porquê que o governo não explica? Porquê que o governo não deixa investigar? O que é que o governo tem a esconder-se para impedir uma investigação internacional que até já foi pedida pelo alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos? Eu não vi o debate da TPA, que me disseram que houve, ainda bem que houve, é um bom sinal, é um sinal de facto que a resolução do Parlamento Europeu teve impacto em Angola e está a obrigar as pessoas a discutir isto ao ponto da própria TPA. Disseram-me que foi para a primeira vez que a TPA que fez um debate desse, inclusivamente, chamou o doutor Samacuva da UNITA e o doutor Xivu Kvuk para estarem presente, portanto, é um bom sinal, sinal de que, olhem, aí está uma resolução que mesmo o governo dizendo que não a aceita acaba por perceber que ela tem impacto. O que eu posso dizer para terminar é isto. Eu não sou contra os negócios, pelo contrário, eu sou a favor de negócios que são bons para a economia angolana e portuguesa. Sou contra os negócios sujos, sejam em Angola, sejam em Portugal. E, portanto, é exatamente contra os esquemas corruptos que são danosos para o povo angolano, tal como são danosos para o povo português, que nós temos que, absolutamente, exigir transparência e exigir cultura de respeito pelos direitos humanos, designadamente dos próprios empresários, porque muitos dos que se vieram queixar-me amargamente da situação são empresários angolanos e portugueses. Sr. Eduardo Agolusa, quer também, há pouco, pareceu-me que queria falar, quer antes de passarmos à última ronda de questões, houve alguma questão que lhe suscitasse um comentário. Então, avançamos aqui para a primeira fila, rapidamente. Muito bom dia a todos. Obrigado, Sr. Eduardo Agolusa. Penso que é um dever legítimo, moral e macixto. Antes de eu endereçar a pergunta para os interlocutores, a minha pergunta agora centra-se para os meus concidadãos. Olha lá, falou-se muito aqui da cultura, da nossa cultura. É verdade, somos um povo com cultura. Agora, se a nossa cultura centra-se na cultura de perseguição, de intimidação, em quem tem opinião diferente, enfim, e demais coisas que já sabemos, perante essa narração tal que nós ouvimos aqui, a minha pergunta é quem é que está contente com tudo aquilo que se passa em Angola que seja o primeiro a levantar a mão e eu me repetir? Se é a questão de cultura. Vem cá. Vem cá. Estão todos de acordo comigo. Muito obrigado. Para o cara que se perguntam é, se há a Mulan resultado aqui nesta sala, este ano sou eu. Em julho do ano passado perdi a minha irmã porque não tivemos mil dólares para salvar a vida daquela malograda doente que se foi embora, vítima, no hospital do Prenda, que é um hospital segundo a propaganda da TPA, que é um dos melhores hospitais do país. A minha irmã foi-se embora. Hoje não tenho ninguém. Sou o único filho, não tenho irmão, não tenho ninguém. A minha família são os meus filhos. Esta é a cultura que nós queremos. Pronto. Agora, em relação aqui aos nossos intervenientes, à Eurodeputada doutora Ana Gomes e ao doutor Rafael Marques, pessoas que admiro muito e têm muita estima, eu quero dizer que devem continuar nesta luta, neste caminho e que nós todos estamos neste caminho e vamos nos debater porque vocês não estão sozinhos e nós estamos com vocês. aqui é esta senhora e depois uma outra senhora ali e depois uma outra senhora. Bom dia. Eu queria que eu vou comentar assim muito breve. Temos aqui a falar sobre os direitos em Angola, acima de todos os direitos dos direitos humanos mas todos os direitos creio e temos estado a falar essencialmente sobre as práticas de literidade do governo ou de prático de repressão. e eu gostava de colocar aqui outra questão em cima da mesa que tem a ver com uma eventual condenação dentro de um lado jurídico absolutamente injusto e que penaliza as pessoas de uma forma extraordinária e inclusivamente a cidadania. E isto tem a ver também com a produção massiva de legislação que tem ocorrido essencialmente a partir do milênio a partir de 2000 e que as pessoas acabam por frio sem nunca à Constituição mas a Constituição é demasiado abrangente e se calhar não teria tido um olhar tão atento eu tive essa oportunidade porque sou investigadora e a legislação específica recente é extraordinariamente explodente e segredita e nas questões que me tocam que são as questões do território e eu analisei muito a questão dos desfechos forçados que é outro tema em paralelo que são terríveis e violentíssimos há uma perda legal e oficial de direitos portanto esta lei eu não sei falar da legislação das outras áreas mas presumo que a lógica dominante seja semelhante é uma lei produzida com a ajuda dos técnicos portugueses e dos nossos políticos porque os angolanos recorrem muito para nos ajudar a fazer essas leis muitos desses técnicos são desconhecedores da realidade angolana ou até são puniventes com as intenções e as estratégias do governo porque estas leis são instrumentos de um governo que tem uma determinada obrigação só para arrematar gostava de lançar este alerta acho que é muito importante porque é uma questão que está a montar da arbitrariedade porque resolvendo a questão da arbitrariedade vamos ter outro problema que é estão instaladas determinadas as práticas baseadas em instrumentos legais que têm validade jurídica como é que os angolanos podem defender disso essa injustiça que a lei e que a justiça angolana nos dê com a convivência de nós portugueses nós somos responsáveis por isso nós estamos a ajudar a criar este sistema e também que o Parlamento Europeu se pode pode ajudar a contrariar este atendido muito bem ficam essas questões vamos então continuar por essa fila e depois vamos lá a cima rapidamente muito bom dia a todos eu planteio nós que a primeira reunião para estar aqui temos o nome que o Rafael tem amigos e tem aqui muitas pessoas que estão na mesa que merecem o meu respeito e a minha admiração para fazer uma pergunta que se desdobra em nós Angola é uma democracia que funciona mal é corrupta ou é uma ditadura e daqui se refere a segunda pergunta José Eduardo Santos é um ditador ou é um excesso de estado refém de uma democracia corrupta e depois queria apelar a que não se referissem a Portugal nos senhores governos de Portugal nas medidas que são injustas para convivar planos eu estou portugueses embora não estivem em Angola em Luana vivi na Terra Nova e tive uma infância feliz lá e portanto uma coisa é Portugal os portugueses eram um novo reto nas posições injustas do governo do nosso país e por favor não confundam isso obrigado Bom dia Bom dia o meu nome é Manuel Coutinho sou cidadão português e sou desde já toda a mesa e esta esta conversa que a Ministra Internacional promoveu aqui sou ativista também da Ministria e acho que qualquer cidadão português tentar atento às manifestações contra os direitos humanistas de todo o mundo mas principalmente com o povo irmão como é em Golo a pergunta que eu queria fazer era principalmente para a eurodeputada Ana Gomes com a experiência política que tem com a vida política que tem em Portugal se Portugal administrativamente e economicamente não está a pactuar com a Angola a partir do momento em que recebe braços abertos fundos e capital que vêm de família de G1 se não estamos a aceitar de certa maneira com uma certa ingenuidade que não sei se não é se não é acho que ficou essencial da sua pergunta acho que se percebeu muito obrigada vamos então lá acima rapidamente peço desculpa peço desculpa acabamos aqui esta fila com esta senhora com esta senhora não tinha pensado mas algumas das intervenções dos jovens que possam estar a pôr mas compreendo que levaram a dizer alguma coisa eu só tenho uma pergunta a fazer mas permitam que diga alguma coisa antes uma das razões que eu estou aqui é porque as coisas que li sobre o processo destes jovens anulamos mais do que o sou que o Rafael Marques que já conheço e sou que se ligasse não é alguma decisão mas o processo que foi posto destes jovens anulamos aquilo que foi é extraordinariamente parecido com as atuações que foram feitas contra as pessoas o meu processo que é o processo do quadro que é o processo do apoio do MPLA ligado ao que temos Malmoana conhecido pelo nome de Quimamua e portanto quando eu comecei a ver algum tipo de acusações disse não pode ser como a Ana disse não pode ser mas não pode ser mais do que nos são próximos do que nos são arrastados custa-me muito ver um partido ao qual eu não pertencia mas que era simpatizante e com o qual estive 20 meses preza proceder com acusações semelhantes às que a Pito fazia conheço as minhas palavras quando eu digo que são que semelhantes às que a Pito fazia usando argumentos que eram parecidos àqueles com que o doutor Adriano Moreira me acusava de criminalização a Pato queria dizer também que foi muito útil no nosso julgamento e nós todos nessa fase da gente de esquerda desconfiada da amnistia porque não tinha muitos americanos por exigência extremamente a presença de membros da amnistia a presença de membros da Liga Internacional de Direitos Humanos no nosso julgamento e provavelmente impuniu que as penas que apanhámos e eu fui das que apanhei das maiores rejeiras infelizmente com os camarades que apanharam muito mais fortes se tornassem policidas e nessa altura o MPLA adequado o estrangeiro à solidariedade do nosso a solidariedade internacional é uma coisa muito bonita é um dever e portanto não venham dizer que é porque estamos a interferir a solidariedade internacional é um dever um dever de todos nós nós devemos isto a todas as pessoas que são vítimas dos direitos humanos mesmo quando não acordamos com elas a questão é essa que eu não sei o que é que fazer aqueles jovens de mil anos exceto que estavam reunidos porque iam fazer uma manifestação pacífica e são acusados tentativa de golpe de Estado numa processo urgente que me fez expolir algumas bombinhas para lançar conflitos e foi acusado por querer fazer terrorismo e matar civis em Londres são duas coisas bastante diferentes e é em nome desse passado que eu acho que desculpem vir aqui dizer isto é sim esta gente que está aqui tem o dever e o dever de intervir não levam isso como interferência em Angola não levam isso como ataque ao RPLA levam isso como solidariedade internacional aquilo que nós sempre defendemos e que eu acho que devemos continuar a defender e a minha única pergunta é para o Águia Lusa ele disse que infelizmente tinham aderido a esta tomada de posição dos mais novos dos intelectuais mais velhos nem por isso eu tenho que ter tido por votos do Justino de Itatrado uma posição firme sobre esta questão dos jovens presos e pergunto se vocês por acaso se contactaram muitos sentimentos deste grupo que emandua onde vai o governo em Angola o desenvolvimento brutal que estão espalhados por um mundo e se por acaso eles não estarão dispostos a lembrar-se do seu passado foram provavelmente muito parecidos com estes jovens temos ali temos então ali entretanto aquele outro senhor por favor ali ali aquele senhor obrigada Boa tarde meu nome é David sou o canal angolano eu prestei muita atenção à intervenção da Ana do e 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 do falou-se muito em ajudar em Angola quando Angola passou a em 2002 Angola solicitou uma conferência de doador para ajudar o país a ser reconstruído nenhum país da Europa ajudou nem Portugal nem Abena ninguém ajudou hoje que Angola está a trilhar mesmo com as suas dificuldades está a trilhar alguns sucessos já quer ajudar já quer criar decisões na mente das mentiras no ano solicitado a conferência de doadores ninguém levantou a responsabilidade sim sim a outra questão é seguinte o para o doutor Fernando que tem dado pelo mundo a palácia de sofrer de Angola é bom também revelar a história de Angola o percurso de Angola como é que agora alcançou a paz havia Angolanos do outro lado da Rebrião foram perdoados a guerra em Angola não foi através de a dor de paz a guerra é bom a guerra a guerra é bom através de a dor de paz o livro de Isabel desmorreu o presidente da República de Angola a Constituição Angola permitia a pena de morte o presidente de Angola em nenhum momento disse que vamos fazer algo como os homens de Angola famosos irmãos e a questão é vou fazer a questão sim para buscar para doar até a questão do Rafael do Ares essa vez se ele tem que adaptar também o propósito de Angola e quem foi o grande atleta da paz e o que nós chamamos do Rafael do Ares é assim para terminar rapidamente rapidamente a questão do Rafael de Angola nós temos noção que em tempos uma violeta caiu em Angola e tinha dirigentes portugueses e esses dirigentes partirem o partido de tal que é o PS ou o PS não tem certeza mas acho que é o PS não tem certeza não tem certeza não tem certeza não tem certeza a outra questão também quando a senhora a já não há tempos tempos antes depois tem ainda o PS não tem que a é o PS 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 Fale, fale, fale. Uma última questão ali para aquele senhor, por favor. Este senhor aqui da... Este senhor estava primeiro. Este senhor aqui estava primeiro. É aquele senhor ali? Bom, era aquele senhor ali, mas tudo bem. Chamo-me Samuel Ikanji, sou estudante em Portugal e gostaria de relembrar, ou ensinar, que é um país novo. Então, terminologicamente, comparando a um humano, a Angola seria considerada um bebê. De logo, estamos a aprender a dar. Por favor, desláguem das mãos suas portas. A questão que eu tenho para colocar é que outro país em África, nas condições em que a Angola esteve, condições dessas que tiveram a ver como uma guerra civil de 20 anos, que desalou muitas famílias, que o país ofereceu, depois da paz, aos nacionais, e não só aos estrangeiros, também, em condições de estabilidade, que a Angola foi capaz de oferecer no seu contrário. Isso é uma questão que eu queria ver, que não fosse respondida. Outra questão é... Tem servido, andando-nos a falar, de especulações relativamente à sucessão do poder em Angola? Eu acho que não. E, para mim, isto faz-me perder a credibilidade desta conferência. Foi algo oficial? Foi algo oficial, e agora não foi. Então, não nos pronunciemos, seja por favor. Muito obrigada. Vamos. Eu faço o apelo à justiça, eu faço o apelo à justiça, eu faço o apelo à justiça, que não se dê importância àquilo que é dito fora das nossas fronteiras. Vamos terminar. Muito obrigada. Muito obrigada. Ficou clara. Muito obrigada. Vamos, então, às últimas respostas. Ficamos por aqui, já não temos mais oportunidade. Rafael, enfim, é melhor ser o apelo. Pois, eu respondo. E, pois, vamos, vamos, começa o apelo. Rafael é o último. Pronto. É melhor ser o papel. Bom dia. Posso falar? Posso. Já terminamos. Já terminamos. É o último. Nós terminamos a nação para dizer que está ali a Mónica, que é a mulher do ar. que se arma de 2 quilos de cocaína na bicicleta. Foi dentro da área da polícia de Gombana. Onde é que está a Mónica? A polícia de Gombana. Como tu disseste, ele filmou a polícia de Portugal. Olha, desculpa. Ela está ali. Ele está a ser espancado e torturado. Ah, está ali. Ele está a ser espancado e torturado. Está ali. Só é isso. Se muitos a verdade que eu falei no ano de Pantor, eu falo mano lá com o marido está a ser. Preto e procurado com outros 15. Que andavam dos chines, nem sapatos que foram à minha casa, nem sapatos que foram à minha casa, Olha, se nós nesses sapatos têm, iam dar um golpe de estado em África, iam dominar o futebol, é um exército de 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 futebol. Como nas ruas, como tu sabes, foi uma estudadora rosa. Isso não se faz para isso nem o que é. Não é assassinado, não é afirmado, não é afirmado. E eles estão aqui. Por isso, isto não é cultura, cultura é polêmica, é o bem comum. Obrigado, obrigado. Bem, vou tentar responder algumas questões. Queria, antes de responder essas questões, queria dizer que é bom... Mais alto? Mais alto. Ok? Mais alto? Mais alto. Mais alto não é possível, não é? Queria, vou tentar responder algumas questões, queria só dizer antes disso que é bom haver esta pluralidade de opiniões e ver as pessoas aqui a discutirem. É isso que a gente quer, em Angola também, não é? É verdade que a esse nível eu creio que as coisas estão ou evoluíram até um certo momento. Vou passar já a responder à sua questão até porque... Até a prisão destes jovens, concretamente, eu até podia acreditar que estávamos numa situação de uma democracia incompleta ou de uma democracia cheia de doenças, mas a evoluir para uma democracia plena. A questão é que, inclusive por isto, porque havia realmente debates em Angola, eu participei em debates em Angola e há jornais em Angola com colunistas, eu próprio assino uma coluna num jornal angolano e é possível exprimir opiniões e, portanto, podíamos pensar, não, é uma democracia cheia de problemas, é uma democracia ainda muito frágil, mas a caminho de uma democracia plena. A questão é que com a prisão destes jovens tudo mudou. Eu não conheço democracias com presos políticos. E são presos políticos. Eu lembro que as primeiras declarações de dirigentes políticos angolanos sob a prisão dos jovens nem sequer escondiam isto. Eram referidos como presos políticos. A seguir foram referidos como políticos presos. E depois já não se sabia muito bem o que era, eram detidos. Finalmente, inclusive, encontraram uma expressão muito bonita que eram retidos. É a última expressão que está em voga agora, é retidos. Enfim, são presos políticos. E não se constrói uma democracia com presos políticos. Eu acho que é, até de um ponto de vista estratégico, é um erro enorme que o Partido no Poder e que o Presidente José Eduardo Santos está a cometer. Não faz sentido. Não faz sentido. Se o MPLA, se o Presidente José Eduardo Santos pensa em ir a eleições, o que está a fazer é um erro enorme. E aí avanço com a segunda questão, que é a questão deste movimento de solidariedade com os jovens angolanos, que realmente cresceu muito, cresceu muito, e que está a abarcar círculos, inclusive, muito próximos do poder angolano. Neste grupo de apoio aos jovens, há pessoas que pertencem a famílias relevantes ligadas ao poder em Angola, e isso está a levar o debate para dentro do próprio partido no poder. Então, o Presidente José Eduardo Santos está a ser contestado hoje, dentro do seu próprio partido, muito contestado. Muito contestado. Já para não falar no resto, eu creio que a imagem do Presidente nunca foi tão má, nunca foi tão má, e creio que toda a gente concordará comigo, nunca foi tão má. E, portanto, é um erro. O que está a ser feito é um erro. É um erro estratégico. Já nem falo na questão ética, já não falo na questão moral. É um erro estratégico. Libertem estes jovens. É um erro. A questão dos mais velhos. Sim, foram contactados algumas dessas pessoas. Eu não vou responder por elas. Não sei. Algumas não disseram que não apoiariam, mas depois, por um motivo ou por outro, a verdade é que nos vídeos que foram produzidos, onde, aliás, é importante dizer, contámos não só com angolanos, mas contámos com personalidades da cultura de vários países, também de Portugal. António Zambujo participou, o Miyakoto participou. E, portanto, este movimento de solidariedade é um movimento que está... No Brasil, também, Chico César participou. É um movimento que está a crescer e a movimentar pessoas um pouco por todo o mundo. E isso é bonito. Isso é bom de ver acontecer. Esses mais velhos angolanos, não realmente nenhum deles deu a cara nos vídeos, mas alguns manifestaram a sua posição favorável. Citaste o Justino Pinto Andrade, com certeza. O Justino escreveu várias vezes. O Pepe Tela escreveu, li um texto do Pepe Tela, inclusive porque teve livros do Pepe Tela que foram impedidos de entrar nas cadeias. Os meus não. O Luati tem lido os meus livros. É uma alegria grande saber que o Luati e os seus companheiros podem ler os meus livros na cadeia. Mas o Pepe Tela, estranhamente, houve um livro do Pepe Tela que foi impedido de entrar nas celas e o Pepe escreveu sobre isso. Portanto, existe, não estou a dizer que são todos, eu gostaria de ver mais empenho dessas pessoas diretamente neste movimento. E agora o movimento está a crescer, não parou, está a crescer. Este movimento de solidariedade, inclusive também respondendo à pergunta da Manuela Serrano, que é um movimento que surgiu de forma absolutamente espontânea nas redes sociais e tem recolhido toda a forma de apoios aos presos políticos, dando apoio às famílias diretamente, financeiramente, tentando resolver problemas logísticos, como arranjar carros para as famílias poderem visitar os presos. Tudo isso está a ser feito. Foram feitos também organizados em Angola, em Luanda e aqui em Portugal, shows, festivais de música para recolher fundos para apoiar as famílias. Portanto, está a ser feito, mas vai ter que continuar até que estes presos sejam libertados. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Ah, depois há esta questão que muitas vezes também escuto esse argumento mais uma vez. Ai, Angola, sim, foi o único país em África que conseguiu resolver problemas de guerra e integrar os antigos oposicionistas. Não é verdade. Primeiro, não é verdade, não é? Primeiro, não é verdade, nós temos outros exemplos. Na Namíbia, por exemplo, que é um país que funciona muito bem, é uma democracia que funciona, que teve uma guerra, que resolveu o seu problema, que integrou toda a gente, inclusive toda a gente. Temos Moçambique, que é um país com muitos problemas, mas, sinceramente, ao pé de Angola, Moçambique está muito à frente. E a guerra em Moçambique foi extremamente cruel. Extremamente cruel. E a oposição, vamos também dizer isso, está aqui gente da UNITA, se compararmos a UNITA com a Renan, quer dizer, a Renan foi infinitamente mais cruel na guerra que conduziu, e, no entanto, está lá, estão a tentar resolver os seus problemas. Este presidente que existe, aliás, já tiveram quantos presidentes de Moçambique já teve? Quatro, três, não é? Nós estamos com o mesmo presidente desde sempre, não é? Também não há democracia, não conheço também nenhuma democracia, primeiro isso, não conheço democracia com preços políticos, não conheço nenhuma democracia em que o presidente esteja no poder há 35 anos. A paz, a paz em Angola foi, eu como diplomata portuguesa trabalhei pela paz em Angola, o meu marido trabalhou pela paz em Angola lá em Angola, na Comissão Conjunta do Processo de Paz. Depois, e foi bom, e foi uma promessa de democracia, a democracia, claro, tem razão, é incipiente a princípio, a democracia ninguém é perfeito e vai-se construindo, e nós em Portugal também ainda estamos a construí-la, e ainda temos muitas insuficiências e muitos problemas, ninguém é perfeito. Mas a questão é que caminho é que se faz, e durante algum tempo houve promessas, de facto, no bom sentido em Angola, e de repente as coisas começaram a andar para trás, e mais acentuadamente nos últimos tempos. Não é verdade que a comunidade internacional não tenha querido ajudar a Angola, inclusive houve muitas diligências, e eu como diplomata sei, para haver nessa altura um empréstimo do FMI ou do Banco Mundial a Angola, mas obviamente tinha condições de transparência, de correção, de prestação de contas, e sabemos que, como ainda assim, ainda há imensos problemas, mas nem sequer esses mínimos do FMI e do Banco Mundial, nessa altura o Governo Angolano aceitou, e preferiu voltar-se para a China, aliás, para onde continua voltada, mas agora são os próprios chineses que pediram uma auditoria rigorosa a todos os investimentos chineses em Angola. Aliás, uma das questões quentes agora quando eu lá estive era justamente o que é que o Presidente Jair Eduardo Santos foi fazer à China, e até vários Ministros com quem eu falei me disseram, mas já viram esta especulação quando diziam em Angola a liberdade de imprensa, vejam as coisas que são aí publicadas nos jornais, etc., aliás, com faltas deontológicas, etc., para dizerem que havia liberdade de imprensa, e depois disseram, mas depois há esta especulação horrorosa nas redes sociais, por exemplo, sobre a viagem do Presidente José Eduardo Santos à China, mas essa especulação resulta do facto do Presidente José Eduardo Santos não ter dado contas a ninguém do que é que lá foi fazer, nem do que é que lá ia fazer, nem do que é que lá foi fazer. Portanto, é normal que haja especulação, sobretudo quando essa especulação, isto tem a ver com a sua questão sobre os despejos forçados, porque é outro lado, não é só sobre os despejos para efeitos de urbanização, não é? E para alguns aumentarem as suas fortunas à conta daqueles que são forçadamente desalojados, mas é também agora, pelos vistos, o que se discute em Angola, não sei se é verdade, se não, mas o que se discutia quando eu agora lá estive era que teria havido, em troca de um empréstimo que o Presidente poderia pedir e teria obtido dos chineses, de 32 milhões de dólares, haveria o aluguer de uma extensão brutal de terras no quanto que o banco para, enfim, para os chineses plantarem o que quiserem. O que em si não será mau, porque até poderá vir a utilizar terras, não sei, mas as condições, isso é que se calhar os angolanos gostavam de saber, não é? E têm o direito de saber, se de facto vivem numa democracia. Bom, eu não vou referir-me àquelas pessoas que falaram aí porque é que não se interessam pela Síria, para não dizer, eu interesso-me pela Síria, no fim de semana passada estive no Iraque a falar com refugiados iraquianos, eu interesso-me pela Síria, pelo Iraque, normalmente costumo não falar daquilo que não, só falo quando sei e vou lá ao terreno falar com as pessoas como fui a Angola. E também me interesso por Guantanamo, por acaso foi uma das pessoas aqui neste país que se interessou por Guantanamo e ainda não desisti de apurar a respeito do mundo. E a solidariedade, por um lado move uma solidariedade, aquela solidariedade que falava a Diana, nós somos da mesma geração, lutamos contra o colonialismo, lutamos contra o fascismo e é por isso que pensamos que temos que ser solidárias com aqueles que hoje, valentemente em Angola, como o Rafael, como o José Eduardo, como tantos, como os Revus, como o Luati, se batem pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos em Angola. Temos que ser solidários com eles. Não é só a mensagem para o Governo, é por aqueles que fazem a diferença, que riscam as vidas. É democracia mandar os cães sobre as mães dos Revus, como aconteceu no dia 28 de agosto. É democracia fazer aquilo, é um comportamento democrático os amigos dos Revus terem convocado uma manifestação em Luanda para a Praça da Independência e eu vi com os meus olhos, porque estava a vir do encontro com o Ministro, e a praça estar ocupada pelas pessoas do MPLA e eu passar a noite a ver na televisão as pessoas do MPLA a dizer nem pensar que a gente lhes dê um centímetro da Praça da Independência e depois estava a polícia, etc., e houve uma carga de policial sobre a manifestação. Desculpa, isto é democracia? Os Ministros, quando eu falei sobre a situação dos Revus, diziam-me Ah, mas... não, nenhum teve o tupete de dizer aquilo que eu vi na televisão, o Procurador-Geral da República dizer que eles estavam acusados de um golpe de Estado. Desculpem lá, se não há presos políticos, como é que... o que é que é uma acusação de golpe de Estado? Não é uma acusação de um crime político, obviamente. Mas, portanto, os Ministros foram mais sofisticados e nudo que o Procurador e nunca ousaram dizer-me que eles eram presos políticos. Disseram que eles estavam acusados de atos de subversão. E eu disse exatamente isso que há bocadinho a Diana lembrava. Subversão. Mas isso era o que eles nos acusavam a nós, em Portugal, quando andávamos a lutar contra o clonismo e o fascismo. E quando vocês, porque estava a falar com as pessoas, eram acusados de ser terroristas. Nós, os que em Portugal se revoltavam, eram subversivos. E vocês, patriotas angolanos, eram terroristas. E agora vocês fabricam o mesmo tipo de acusações em democracia. Desculpem, mas isto não é aceitável. Isso chocou os meus interlocutores. Mas era a verdade e isso saiu do coração. A conivência de Portugal no aceitar fundos. Bom, eu não tenho nada contra o investimento estrangeiro. E até prefiro que seja investimento angolano do que seja investimento, sei lá, de outras partes do mundo. Porque há toda a relação histórica, humana, etc., económica com Angola. O que é preciso é que seja investimento limpo. Se é investimento que resulta de arrobalhar ao povo angolano, não quero. Por muito bom que seja em Portugal, por muito bom que seja para Portugal. E não pode ser bom para Portugal. Não pode ser bom para Portugal. E, de facto, temos aí o caso BES. O caso BES. Uma boa parte do buraco do BES é o buraco do BESA. É o buraco do BESA. Que houve milhões que foram dados a pessoas que nem sabem, sem qualquer título. Bom, há aquele senhor Álvaro Sobrinho que diz que o dinheiro nunca saiu de cá para lá. De qualquer maneira, foi roubado de algum lado. Se não foi roubado de cá, foi roubado ao povo angolano. E é preciso prestar contas. E ninguém fala da questão da transparência do caso do BESA. Que é uma questão... E, sobretudo, quando vemos... De facto, hoje há a legislação europeia sobre o branqueamento de capital. Os bancos portugueses é o que andam a fazer. Há uma coisa na chamada de o diligentes dos bancos. Quem trabalha na banca sabe que é o escrutínio das pessoas que são PEPs. Politically Exposed Persons. Eu, por exemplo, um deputado. Uma filha de um presidente. Ou um filho de um presidente. Ou um presidente. Ou o sobrinho. Bom, de onde é que veio o dinheiro? De onde é que veio o dinheiro para os investimentos? Cá. O que é que a nossa banca tem andado a fazer no exercício do dito due diligence? Desculpem. Isto é muito mal para Angola, é muito mal para Portugal e tem que parar com o esquema, de facto, com o esquema conivente que tem existido em Portugal. Termino dizendo que eu comecei por agradecer à minha alma mater, que é esta faculdade, mas a minha segunda alma mater é a Amnistria Internacional. Eu não sou, desde o tempo em que a Amnistria tinha essa boa reputação cá em Portugal. Não sei se sabem que a Amnistria Internacional foi fundada por causa de dois presos políticos portugueses, no tempo da ditadura, e, portanto, toda a minha vida adulta trabalhei com a Amnistria e guio, procuro guiar a minha atuação política exatamente pelos direitos humanos e a Amnistria é, sem dúvida, uma organização absolutamente essencial. E, por isso, muito obrigada, Tereza, pela Amnistria Internacional ter organizado este encontro, que é bom, que é bom. Aqui, como será bom em Luanda, se pudesse ser feito, um dos problemas é que há gente corajosa, disposta a tudo. Há gente, infelizmente, que tem que, obviamente, para sobreviver, ter cuidado. Quando eu estive em Luanda, um jornalista, duas horas depois de me ter entrevistado, teve a casa assaltada e o computador roubado. Só o computador roubado. Em relação à Praça da Independência, há um dado curioso. O MPLA formalmente ocupou a Praça para manifestações até novembro próximo. Então, já não se pode sequer pedir, porque já há um pedido para várias manifestações semanais por parte do MPLA, de modo que a situação já está resolvida. Quem pedir autorização para uma manifestação no Largo não deverá ter... o pedido será vetado, porque o Largo já está ocupado. E, no outro Largo, também há outros condicionalismos que impedem isso. Aqui, a senhora que falou da questão legal. Há um aspecto curioso, e aqui alguns angolanos falaram com grande paixão, sobre a soberania nacional. Nós temos o Código Penal do período imperial português. E somos um povo soberano. Herdamos também isso dos portugueses. Mas porquê que não nos livramos dessa herança? Que ainda se refere ao rei português? Outra questão interessante, quando fala sobre os direitos, a própria Constituição angolana é uma Constituição que suspende os direitos, porque tem uma linguagem de criação de condições para o exercício desses direitos. E é um dado que, normalmente, nós tivemos vários especialistas portugueses, porque os angolanos, os especialistas angolanos, não nos conseguiam explicar o que a Constituição. Não conseguiam. E então chamaram os portugueses. O... como é que se chama? Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, o Bacelar de Gouveia, que também falou nas tradições angolanas, em que há um soba e o poder todo deve ser concedido ao soba. E foram lá dar-nos essas aulas. É precisamente porque a palavra que os especialistas angolanos conseguiram encontrar para justificar a atual Constituição é atípica. Por isso é que nós chamamos a Constituição angolana de Constituição atípica. E alguém também... eu acho sempre graça aos nossos estudantes em Portugal, que são enviados pela JMPLA para estes debates, porque às vezes vêm muito mal preparados em termos de questões. A Constituição angolana, ou a Lei Constitucional de 1992, não previa a pena de morte. Portanto, não houve um indulto ou um perdão por parte do Presidente, porque a pena de morte foi abolida nos anos 80. É só para prestar esse esclarecimento, porque eleva o debate se vierem melhor preparados para tal. A questão de se Angola é uma democracia ou é uma ditadura. É uma questão interessante também. Porquê? E eu vou dar um exemplo. Fala-se muito nos jornais que estão na rua. Eu sempre li sobre a censura em Portugal e como... havia equipas de censores. Exato, o Lápis Azul. Neste momento há dois jornais que têm que ser rigorosos, privados, independentes, que todas as quintas-feiras têm de ser enviados a um grupo de censores desconhecidos. O diretor envia. Isso é público. É o Semanário Angolense e a Capital. E os censores então reveem as matérias e depois devolvem aquilo que deve sair e o que não deve sair. É a atual democracia que nós temos. Obviamente que há jornais que falam mal do Presidente. Mas a democracia tem a ver com o exercício pleno por parte de todos os cidadãos dos direitos consagrados na Constituição. E muitas vezes alguns indivíduos procuram, por exemplo, utilizar-me como exemplo de democracia em Angola. Porque o Rafael viajou e então há democracia em Angola. Eu fui interdito a entrar no país na quarta-feira da semana passada. Mas depois explicaram-me com pedido de desculpas que havia um engano. Era uma interdição de saída. Não era uma interdição de entrada. Até que se esclarecesse a situação. Felizmente isso deve ter contribuído para a minha saída porque depois já não houve coragem para efetivarem a interdição de saída. Mas, e eu não gosto de falar nisso porque em tempos eu soube que havia no Largo onde eu vivo havia um posto de comando de observação visual dedicado a mim. Mas este é o chamado Largo Parque e Biblioteca Infantil ZEDU que foi desmantelado pelo lixo. Hoje é uma lixeira, literalmente. E então eu pensei, bom, pelo menos serviu alguma coisa o lixo porque tiveram que desmontar o posto de comando do Largo. Do Santos é ditador ou não? Eu fui preso por ter chamado de presidente de ditador. Passei uns tempos na cadeia. Bom, um... Espero não ser. Mas eu também só fiz uma pergunta. Sim, mas é uma pergunta. E é só para explicar que o presidente é tão democrata que me mandou prender por ter chamado de ditador. E essa história dos argumentos da PIDE, que eu acho extraordinário porque efetivamente, depois de tantos anos, nós estamos a lidar com métodos de repressão tão antiquados e com um discurso tão antiquado, tão desajustado da realidade atual que eu pergunto, onde estão como ali o camarada... Como se chama? Desculpa. Camarada Fiusa. Bem disse. Quer dizer, o MPLA tem os intelectuais todos, como se diz. O Rui Falcão Pinto Andrade, que hoje é governador e foi secretário do Grupo Político do MPLA quantificou que 95% dos intelectuais angolanos são do MPLA. E a questão que se coloca é, onde é que estão esses intelectuais que permitem tantas borradas? Tantas borradas. É a escola. Pronto. E só para terminar. Mais uma vez, fala-se muito na conferência de doadores. E normalmente, quando se levanta essa questão, há um fenómeno aqui que se ignora. É que os próprios angolanos, desde essa altura e quando se fala na paz, muitos angolanos se bateram pela paz. Não foi o presidente. E muitos de nós, e eu tive a oportunidade de dizer isso a um general, que nesses encontros dizia, eu combati, onde é que você combateu? Eu disse, quero que lhe conte quantos membros da minha família morreram nessa guerra de armas na mão. E o senhor conta os seus. Então, a paz não é do presidente José Eduardo Santos. A paz é de todos os angolanos. E quando se diz aqui que o presidente foi magnânimo, isso é um abuso. O presidente não foi magnânimo. Porque é uma guerra que destruiu muitas vidas. utilizaram-se armas químicas. Quer dizer, um dia, quando nos reconciliarmos, nós teremos que fazer um levantamento de todos aqueles que foram mortos nessa guerra. O presidente foi um senhor da guerra ao lado de Jonas Savini. Não é magnânimo coisíssima nenhuma. E se fosse, não teria estes jovens presos? Aliás, teria mandado demitir, ou teria demitido logo, quem lhe fosse propor a prisão desses jovens? E finalmente, fica o meu apelo. E que é o apelo de todos os angolanos de bem. Liberdade já para todos os jovens. Já. 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 Liberdade. Já. Liberdade. Já. Já. E eu peço também aqui à esposa do Luato que diga, que venha até aqui e também se junta a nós a pedir liberdade, não só pelo seu esposo, mas por todos aqueles que se encontram detidos e que são efetivamente presos políticos. E só para dar um exemplo, quando a polícia foi à casa do Luato e buscar todo o material, a Mónica é fotógrafa. Todo o material da Mónica foi levado. E até hoje não devolveram. Por favor, está bem? Sim, sim. Bom dia a todos. Antes de falar de liberdade já gostava... Faz favor. Preciso assim que tirassem o telefone. Gostava só de dizer aqui uma coisinha que eu tenho, que são os 10 princípios do pioneiro do Empelá. Eu vou recitar os 10 princípios muito rapidamente. Não é preciso. Faz só um. Só um? Ok. Vou então citar o segundo. O pioneiro do Empelá critica fraternalmente os erros dos camaradas e aceita a crítica dos seus próprios erros. Isso é um manifesto, pronto, de 74, 75, talvez 76. Não acredito que sejam 77. Basicamente para dizer o seguinte, eu tenho uma ideologia diferente do meu marido, não é? Independentemente de sermos marido e mulher, tenho ideologias totalmente diferentes. Totalmente diferentes, pronto. Estou um bocadinho nervosa, mas... Acho que é um bocadinho, acho que é normal. Mas isto não faz com que eu não me solidarize com as coisas que ele defende. Posso não ser totalmente a favor da forma como as defende, mas direitos humanos, igualdade social. Eu, o próprio Rafael, explicou uma situação. Felizmente eu sou de uma família que, como se diz, privilegiada em Angola. Posso ir às clínicas, posso me tratar aqui em Portugal, posso me dar o luxo de vir cá de férias uma semana. e tenho dupla nacionalidade, mas eu vivi uma situação, antes de ter a minha filha, em que a minha médica tinha que ir, pediu-me para ir ter com ela a Augusto de Angola. Então eu tive um tratamento diferente das outras senhoras que lá estavam. E na sala que espera, uma mãe estava com contrações e uma enfermeira disse que não, que não tem contrações, que tens que esperar, estás muito nervosinha, tens de ter calma. E eu entrei, fiz a cortagem que tinha pedido um bebê e quando saí tinha sangue no chão. Portanto eu não sei qual foi o destino da criança, não sei qual foi o destino da mãe, mas tudo isso para dizer o seguinte, nós vivemos uma desigualdade muito grande, independentemente das ideologias que cada um possa ter, eu sou partidária, independentemente das ideologias que cada um possa ter, eu acho que tem que se solidarizar, é pelo lado humano. Eu vou explicar o porquê. Porque foram detidos, no dia 20 de junho, 12 jovens, nas quais dois deles tinham ido pela primeira vez ou segunda vez. Foi pelo mero acaso, ele podia estar, podia ter sido eu, o meu marido dizer, olha vamos a uma palestra, eu vou a palestra e estamos ali a discutir e vou presa também, eu e o meu marido, ficamos sem a bebê. Portanto, poderia ser qualquer pessoa, isto é, solidariedade, qualquer pessoa poderia estar ali, em pleno do seu exercício, está na Constituição, lei 47, artigo 47 da Constituição da República de Angola, manifestar. Uma outra coisa que eu reparo muito é que em Angola, quando se fala de manifestações, eu falo, vou falar num seio familiar também, meu pai e minha mãe, mais diretos, quando falávamos de manifestação, pensavam logo que eram queimadas, barricadas, essas coisas, e não é bem assim, não é? Porque manifestação, as pessoas vão à rua porquê? Porque querem ser ouvidas, não têm um espaço em algum sítio para serem ouvidas, então vão à rua para serem ouvidas, e são brutalmente reprimidas, brutalmente reprimidas. Eu lanço o... Para já agradeço a toda a gente que está aqui, aos que apoiam e os que estão contra, que estão visíveis, que assim, isto pode ser para qualquer pessoa, um membro da sua família pode ser preso amanhã, e só depois é que acordamos, nós só depois acordamos quando nos toca a nós, percebe? Então é assim, eu e o Luati temos ideologias diferentes, temos formas de agir, de luta diferentes, eu sou mais pacífica, eu gosto de estar mais... não gosto de bater de frente, mas a partir do momento em que entraram na minha casa, com armas e risco, pá, só estavam duas senhoras e uma filha, a minha filha, eu, a empregada e a filha, e fazem aquele aparato todo em casa, eu acordei e disse, ó pá, então, agora, pronto, ok, bateram na cabeça do Luati, ok, puseram cocaína na roda dele, mas nunca me tinham atingido a mim diretamente, tiraram no meu meio de subsistência, não é? Que são as minhas máquinas fotográficas, é a minha computadora, sou fotógrafa, e então atingiu-me a mim e eu acordei. Então é assim, eu espero que não... não esperemos que nos atinjam a nós para acordarmos, porque isto é solidariedade, e esta coisa de dizerem venham lavar a roupa fora, não é isso, e solidariedade é além fronteiras. Não implica dizer que um tenha erro ou não, se Portugal tem os erros, tem, mas os Estados Unidos têm erro, tem, mas não vamos espelhar os erros dos outros, nós não gostamos de imitar o Dubai, imitar os brasileiros, que é que não imitamos pelo lado bom? Imitamos sempre o lado mau. Nós estamos a criar, a nossa sociedade está, 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 é uma sociedade muito vazia, estamos a criar ídolos vazios, ídolos sem consistência. Então, liberdade já aos 15 e a todos os outros presos. Aplausos. Obrigado.